Olá, terráqueos, como é que cê tá? Estamos aqui no Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu e hoje não é diferente. O que que esse foi? Não, você é mais inteligente, mais talentoso, e eu ia até falar mais gordo, mas já não é mais, a gente vai falar sobre isso, que ele tá mago para caralho, tá todo esbelto. E tem um pescoço. Não, e você pegou até uma camisa minha e serviu. Serviu. Gê, você ficou bem e eu me senti mal, porque eu tenho que emagrecer, mas vamos falar isso, já dá o like, ó, você que tá aí, vale superchat, vale chat, a gente vai ler, agora, quer fazer propaganda? É superchat acima de 150, que nós é, nós é capitalista, né? Lógico, óbvio, óbvio. Então quer anunciar, você que é blogueirinha, você que tem empresa, então anuncia acima de 150, e o resto de superchat a gente lê no final do programa e quando der uma brecha aqui, mas ó, vai aí dando like já, que já vai começar. Tá, primeira coisa é meu presente inútil, eu sou um cara interesseiro, morgado, que é imitador e amigo das antigas. É isso aí. Eu trouxe isso aqui, essa é uma lâmpada inteligente, aquela que você fala, Alexa, deixa a minha sala vermelha, sua sala vira um puteiro. Ah, boa, eu queria uma coisa dessa. Bacana, só que não funciona mais, por isso que eu trouxe. Queimou? Queimou. As que prestam, tá em casa ainda. Parecendo um puteiro. O cara me dá uma lâmpada. É, velho, mas... Nem quebrar não quebrou, velho. Acho que não, é de plástico. Ah, é de plástico. É, é plástico. Esses LED não é mais. Ah, é? É, bacana. Porra, eu vou deixar aqui guardado, então. Obrigado pelo presente, pra quem não tá vendo uma luz branca, aquela branco-leitosa, mas que não funciona. Não funciona, só que ela é LED de várias cores. Você fala Alexa, deixa a luz azul, ela fica azul. E tem até um controle remoto, você também não trouxe aquele com as... Ah, não, é que o controle funciona nas outras ainda. Eu só trouxe a que não funciona. Obrigado, cara. De nada. Presente inútil, muito bom. Por falar em coisas inúteis... Pois não. Você agora operou, né? Eu operei, bariátrico. Conheci você. Quando você tava, no máximo, no seu auge. Cara, quando eu fiz a bariátrica, eu tava com 190 quilos. Mas esse foi seu auge de preço? Esse foi o auge. 190? 190 quilos. Tava parecendo uma betoneira. Caralho, velho. E agora? Agora eu tô com 110. Mas te falaram até quando dá pra diminuir? Como disse, Dr. Caio Aquino falou, você vai chegar até o 130 só com a força da bariátrica. E eu passei. Eu passei 20 quilos já. E o resto é por sua conta. Quanto você quer? Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,80. Ah, então também não dá pra perder muito. Não, não. Tá bom. Se fosse assim, tava bom. Porque depois vai tirar as peles, tirar as pelas. Porque você assistiu o clique? Assisti, assisti. Aí lembra aquela cena que ele fica... É? É aquilo? Não. Aquele tá mais exagerado. Mas você sobra umas peles. Aqui também? É, aqui, ó. Aí, ó. Ah, caralho! Ficam umas peles. Deixa eu ver. É tipo forte pra baixo. O seu braço era inteiriço assim? Não era. Aí sobra a pele, cara. Aí tem que tirar. O cara te explicou como que é? Ele dá um talho e tira? É. Quem assiste aí aquele Quilos Mortais e agora? É. Emagreci e agora? Os caras veem. O cara corta, tira, parece uma pedaço de picanha. Mano. E aí ele te costura de novo. Aí gruda depois de novo. É, não. É na hora que essa parte aqui, abdômen e tudo, chama até tipo estilo âncora, né? Que eles fazem assim, um corte daqui pra cá. Tá. E embaixo assim, parece uma âncora. Eles te remontam, tá ligado? Caralho! Aí você tem que ficar um mês andando corcunda. Mas não tem como não fazer isso com algum tipo de academia? Não volta, né? Eu não me sinto incomodado, né? Eu achei que eu ia ficar tipo estilo clique. Aquela coisa bizarrona que parece uma língua gigante, né? Mas não é. Não parece uma língua? É. É? Então, eu achei que ia ficar daquele jeito. Não ficou. É uma pele sobrando, né? Mas eu achei que ia ficar daquele jeito e eu achei que ia me incomodar muito. Mas eu tô de boa. Mas eu vou fazer, vou fazer. Depois, tem que esperar dois anos de cirurgia. Eu fiz, tem um ano e pouco. E você queria fazer a tempo, hein, cara? Fazia. Pô, eu arrependi tanto de não ter feito. É, porque... Arrependia. Ah, mas não era grana que tava faltando antes? Não. Ah, não. Teve uma época que você tava sem grana. Não, eu tava sem grana. Tava sem grana. Mas aí... E não tinha também plano de saúde. Ah, tá. Aí... Mas o plano de saúde cobre esse tipo de cirurgia? Cobre. Ah, é? Cobre, cobre. É porque é tipo, você tá correndo risco, né? Não, é coisa de saúde. Não tem conversa. Ah, tá. Não é estético, né? Você, gordo, que tem plano de saúde e o seu plano não quer cobrir, vai atrás dos seus direitos que você pode fazer. Porra. É verdade. Tem gente que não vai, cara. É? Tem gente que fala assim, ah, o plano não cobre. Cobre. Ah, então não era grana, então. Então era... Não, é. Ah, e aí eu ficava com medo. Até falo no meu show hoje em dia que eu tinha medo, porque... Que nem... Quando eu cogitei, já era por vídeo, né? Mas isso aí era um outro processo, já era mais caro. Aí os caras abriam, tá ligado? Eu tinha medo de pegar a infecção e morrer, tá ligado? É, eu gostaria agora do momento Banguela. Temos a vinheta aí? Momento Banguela? É. Tem que falar do Banguela, né? Tem que falar do Banguela, então vou aproveitar agora de bariátrica, porque ele fez bariátrica. Fez. Só que ele venceu a bariátrica. Ele venceu a bariátrica e tá engordando, sem vergonha. Temos aí? Então, por favor, solte a vinheta, por favor, diretor. Legal mesmo. Momento Banguela. Ele, cara, ele tá engordando de novo, velho. É um gordo safado, né? Por quê? Porque você não consegue comer pra caralho agora. Não. Você falou, você vindo pra cá e falou, comi um pão de queijo. Comi um pão de queijo. E ok? E ok, ok. Porque eles diminuem, né? Eu fiz a sleeve, que deixa o nosso estômago menorzinho. Eu não sinto fome, porque tira uma parte do estômago que produz uma parada chamada grelina, que te dá fome, que é o que faz caralho, eu tô com fome. Ah, tá. Então, eu não sinto fome, eu sei que eu tenho que comer, como me dá fraqueza. Porque eu falei pro seu, eu falei, mano, eu tô meio fraco, eu vou cair aqui. É, pô. Então eu vou comer um negócio. Aí eu comi um pão de queijo, ok. Tá ok. Mas é óbvio que tem que comer direito. E tem que tirar um pouquinho também do... Do quê? Sai do estômago lá, do intestino, tem que tirar um pouquinho? Então, a técnica do Dr. Caio, que eu fiz, são duas partes. Deixa eu pôr um pouquinho mais. São duas partes. Que é a sleeve, né? Que é a gastrectomia. E ele faz uma espécie de bypass, que não é a tradicional, que ela é ligada no meio do estômago, pra evitar o reganho daqui a 10 anos. Só que eu tava tão gordo e obeso, gigante, monstro, meu Deus, o que que é aquilo? Que ele não conseguiu acesso ao intestino. Então ele falou, pra segurança, vamos fazer essa parte, depois você faz a outra parte. Ah, entendi. Então, é pra evitar o reganho daqui a 10 anos. Porque geralmente, depois de 10 anos, o gordo sem vergonha começa a engordar de novo. Porque vai expandindo. É, vai alargando de novo. Você vai forçando, né? Vai forçando. Vai colocando um pouquinho mais. Exatamente. Então, eu teria que fazer essa segunda parte. E... O que que ele tá falando mesmo? Nossa, tô parecendo de lheira. Para a boca! Espírito de lheira, é dheira. Não, mas sobre isso, sobre... É, mas por que que eu comecei a falar disso? Não, a gente tava falando se você tá comendo menos agora. Então, isso é verdade. Aí, é... A gente não aguenta comer, cara. Não aguenta, não aguenta. Só que aí o gordo, quando o gordo é safado, o que que ele faz? Ele espera um pouquinho... Eu não lembro com quem que eu tava conversando, que falou assim, não, minha prima fez. E aí, ao invés de ela almoçar em uma hora, ela almoçava em duas horas. Como assim? Ah, porque ficava... Porque queria comer o caralho do prato inteiro, entendeu? Ah, comia um pouquinho, esperava... Ia comer, esperava... Dá respirada... Caralho, velho. E não adianta, porra. É a cabeça, né? É a cabeça. Tem que fazer psicólogo, comer mente psicóloga e tudo mais, senão não adianta, velho. Se eu não fizer isso, não adianta. Mas você não tem mais vontade de ir numa churrascaria e... Não, não tenho vontade. Não tenho vontade. Não dá. Não tem como. É... Que nem... Eu como, por exemplo. Eu como de tudo. Só que muito menos. Mais chocolate. Muito menos. Como? É? Como. Mas bem menos, né? Alcoólico, bebida alcoólica? Não, não tô bebendo. Nossa, eu bebi uma cerveja outro dia e... E já fico empapuçado, assim. Então, tô mais de um ano e meio. E você já gravou algum show seu que tinha as piadas de gordo? Como assim? As suas piadas antigas de gordo, você já gravou? Não. Porra. Não, não tem problema. Tô gordo ainda, velho. Ah, mas ainda dá pra... Não faço, lógico. Eu ainda tô gordo, porra. Se eu tivesse magrão, tipo o Gustavo Mendes, que parece que tá com AIDS, coitado. Caralho, o cara, ele... Tá muito magro, né, velho? Ele passou do ponto, ele foi... Ele foi? Ele foi? Ele foi embora. Não, se o cara tá feliz, beleza. Fica zoando, né? Mas se o cara tá bem, é o que importa. Mas se eu tivesse com o peso que ele tá hoje, não daria mais pra fazer, né? Mas eu ainda tô gordo pra caralho. Caramba. Tô com 110 ainda. Passou do 100, é gordo ainda. É. Então, o lance... O Dinho também, que tinha emagrecido pra caralho, engordou tudo de novo. É, pois é. E ele foi na raça, né? É. Eu perdi aí esses 80, né? Graças à bariátrica. Mas, cara... Você tem que se conscientizar, cara. Tem. É tanto trampo, né? É muito trampo, velho. Tá louco. É muito trampo. E aí, eu tô comendo de tudo, que nem o médico meu falou. Falei, ó, Rogério, você vai comer de tudo, mas você tem que ter suas prioridades aí, né? E aí ele fala, ó, você sempre prioriza a proteína e tudo mais, e aí você vai ficar seletivo. Vamos supor, você come, vamos supor, um pedaço de bife, assim, vai, de carne. Mas aí, só que você tem, você quer comer depois um brigadeiro, ou dois brigadeiros, sei lá, brigadeirinho. Então, esse... Então, você vai cortar um pedaço e você vai começar seletivo, entendeu? Porque não dá pra você comer o bife inteiro. Então, corta. Você tira uma coisinha ali, ou não toma um suco, ou não toma alguma coisa, porque depois você vai querer uma sobremesa. Mas não dá pra você beber um leite condensado, assim, sabe? Não, não dá. Mas os gordos fazem. Então, é isso que eu... A maioria dos gordos fazem. Tem muito gordo que faz isso, que acaba... Enganando, né? Pois é, porque é uma parada que meio que cabe no estômago, né? Não, mas aí é uma compulsão que, meu, tem que tratar com o psicólogo. Não adianta, velho. A compulsão... E é outra coisa. Quem tem a compulsão alimentar, quando faz a bariátrica e não consegue comer, transfere a porra da compulsão pra outra coisa. Tipo, cigarro... Ah, cigarro, droga, se o cara fuma, ele fuma pra caralho. Se ele usa droga, ele vai usar droga pra caralho. Se ele bebe, ele vai beber pra caralho. Você ainda não percebeu em que você desviou pra alguma coisa? Punheta, né? A punheta é tranquilo, velho. Não, não é não. É, cara. Eu, como assim? Todo dia bato punheta. Ah, é normal. Mais uma? O que? Você é mais de uma? Você tá zoando. Tô brincando, acho que não. Tira, para com isso. Para aí, gente. Qual que é o recorde? Eu vou falar de quando era moleque. 14 no mesmo dia. Não, mentira. Juro. Mentira. Ah, moleque, velho. 14? Mas você também não fazia nada. Nada. Moleque em casa. Mas era o quê? Mas com o quê, cara? Ah, não lembro. Mas era revista, né? Porra, 14, velho. Na décima segunda já saía só... É, sofrado. O Pinto fala, velho, eu tô de boa. Acho que 3, velho. Não, mas nem de moleque você não era de... Não. Cara, eu era muito assim... Caralho, 14? Eu demorei para transar, né, velho? Eu transei aos 18. Ah, não. Com mulher, aos 19. Putz. Não, mas quanto? Você perdeu a minha idade com quanto? Eu com 17. Ah, então. Mas não é tanto. Mais ou menos a mesma coisa. Porque era difícil antigamente. Pensa bem. Então, rapaz, eu tenho 38. Ah, então é a mesma geração. Era difícil, não era chegar. A mesma geração o quê, Vilela? Quem você quer enganar? Eu tenho 39. 39 aonde? Só de mundo canibal você tem 39. Ô, morgado. Morgado. Você tá pintando a barba que eu tô vendo daqui os fiozinhos aqui embaixo. Tem os fiozinhos. Já tem que retocar. Já tem que retocar. O cabelo também, cara. Porque o meu cabelo fica branco só aqui, cara. Pois é, então. Mas é... Cadê o seu? O meu cabelo? É. Pera aí. Tá baixinho? Tá. Ah, tá. Não, não, deixa, deixa. Mas você não tem a da branquinha? Não, não, não. Nossa, eu vi um fio outro dia. Mas aí começou, esquece. É. Fudeu. Mas você ia falar o quê? Do cabelo ou da barba? Ah, não. É... Não, do cabelo. Não, é que eu fiz implante. Você pode eu pintar e você ia falar alguma coisa? Eu fiz implante, capilar. Eu quero fazer, cara. Mas você tá bom aí. Não, tem uma bunda de macaco aqui atrás. Ah, então tem que fazer. A coroa, como de... Ah, entendi. Doutor. Dá uma... Doutor João. Na conversa, doutor João aí. Dois caras me procuraram aí. É mesmo. Vamos ver se é esse João. Doutor João. É do interior? É, de Mojiguaçu. Exatamente. Então é ele. Vale a pena? Fechou, então. Faz com ele que o cara é top. Mas eu... Aí que tá. Doutor João, precisa fazer em você, porque ele me mandou uns vídeos. Ah, ele tem um pouquinho. É verdade. Mas como que ele vai fazer nele? Não dá, né? É, eu pensei nisso. Exato. E colocando nele. É que a gente tava zoando, falando em casa de Ferreira e os peitos de pau. Mas o cara é top, ele fez no Adriles. Sué, seu querido. Tô ligado. Ele fez no Adriles agora. Chamou o Adriles também. Tem que chamar o Adriles. Vamos chamar aí. Chamou o Adriles, que é um papo bom. Mas você... É um papo bom, mas você tem que... Você aguenta 10 minutos com ele. Sabe aquele cara que é muito legal? O Warley. Então, não, mas é diferente. O Warley, o Warley... Eu sinto uma puta saudade. Ele fica meia hora comigo, eu falo, sai daqui, Warley. Exatamente. É o Adriles. É um puta cara legal. Quando você tá 10 minutos, você fala, Adriles, vai embora. Vai se foder. Vai embora daqui. Mas o Warley é porque ele é fofo demais. Exato. Aí o Adriles vai embora e você fala assim, Caralho, puta cara legal, né? Depois de 10 minutos, você caiu e mandando ele embora. O Warley fica te abraçando e falou, Putz, essa merda. Onde você mora? Onde você mora? Aqui. Não, eu moro na Zona Norte. Você mora aqui. Mora aqui. Na hora. Saudade. Saudade. E a gente tava falando de quê? Da comida. Caralho, a gente tá... A gente falou da compulsão. Ah, do... Você fez o transplante. Mas você ia falar alguma coisa que eu tava pintando a barba, você ia falar alguma coisa dos fios? Não, a gente tava falando da mesma geração. Ah, da virgindade. Isso, isso, isso. É verdade. Caralho, velho. Vamos controlar. É, tá foda, né? A gente tá falando da virgindade. Porque era muito difícil, cara. Não tinha Tinder, não tinha... Não tinha. Você ligava... Você também pegou o telefone fixo. Um 4x5? Não. Você ligava num 4x5, não? Diz que amizade? Nunca ligou? Ah, sim, sim, sim. Não, mas eu tô falando que quando você ligava pra mina... Ah, é. Era na casa da mina. É verdade. A chance do pai ou a mãe atender era muito. E quem quer falar com a minha filha? É o Rogério. Do Rogério da onde? Da classe dela. Você ficava tremendo, velho. Exato. Era foda. Não tinha celular, né? E era bem essa época. E você pegou bailinho? Porque eu sou do São Bernardo. Lá tinha aqueles bailinhos de... Bailinho de garagem? É, de garagem. Põe a lonona preta no portão. Eu sou do Jardim da Saúde ali. Ah, também é periferia, assim? É, é. Mas teve, tinha. Não bailinho. Você era de praia ou era de casa? De casa, de casa. Só que... Eu não fazia bailinho em casa, não. Não, mas aniversário era a lonona preta no portão. Então, mas era o aniversário. Era os aniversários que tinham bailinho no final. Ah, pois não. Ficava todo mundo cantava parabéns, aí as parentadas iam embora e ficavam só os moleques. Os moleques de um lado. Os moleques tontos. Os moleques tontos do lado, as minas do outro, os garotos, vai lá, velho. Vai lá, vai lá. A gente tá fulana lá pra mim, a gente tá lá. É, vai você, mano. Eu dou licença. É, mó bosta, né, velho. Ó, era difícil. Hoje a molecada ficar chorando. Caralho. Igual o Fiuk. Desculpa por ser hétero. Ah, vai se fuder. Vai viver na nossa geração, velho. Não, não, não aguenta. E pior que é véia essa porra, tem 30 anos. É, não era pra ser assim. É, se ele tivesse 20, até falava, beleza. É porque ele foi filho do... O pai dele deve chorar todo dia no banho, velho. Cara, o pai dele falou, não é isso que eu passei pra você. Eu falei, meu Deus, meu legado, jogando no lixo esse moleque desgraçado. Mas quando o pai é muito louco, os filhos são sempre... Então, é exatamente. É, a turma fala isso aí. Mas era difícil, mas, mano, mas dava bom. Dava bom, gente. Mas é isso que eu tô te falando. Era demorado? Porra. Você chegou a levar a mina pra drive-in, cara? Tem que pegar as minas no carro, velho. Sim. Comer mina no carro. Você já entrou a pé no motel? Não. Ah, então. É como se é juvenil. Ó, óbvio. Como assim? Ser na fila? Não, não, mas não era. Calma. Ah. Eu vou contar aqui. Porra. Eu era ali no Jardim da Saúde, ali próximo ao Bosque da Saúde. E ali no Bosque da Saúde, perto da Praça da Árvore, quem for da região vai saber, tinha uns motel meio zoadão, assim, tá ligado? Bem baratinho. De pé, é. De pé. Dá pra entrar a pé. Só que é meio constrangedor, né? Porque a turma vai colando, você vai tipo olhando, você fala assim, que caralho. Esse cara de carro atrás. É, e você olhando, você fala, tudo bom? Ai, que caralho. E a mina, cara? Ah, também. Fazer o quê? Fazer o quê? Era o jeito, né? Era assim. Moleque, velho. Era 20 anos, 20 e poucos anos, não tinha carro na época. Tinha que ser assim, velho. Senão, eu comia onde? No meio da rua? É. Não é assim que o pai e a mãe liberam comer aí. Não, velho. Na minha casa. Às vezes, é. O quê? O quê? Você comeu já na rua? Na rua? No muro, né? Encostado no lugar. Naquele negócio de... Onde fica o registro, tá ligado? Ah, tô ligado. Tem aquele... A muretinha. A muretinha. Opa, fácil. Porta de cemitério. Muro de cemitério. É engraçado que ninguém conta isso em entrevista. Podcast, tipo, é nego falando mal do outro. É. Nego contando suas intimidades. Então, foda-se, né? Fala, né? Três horas, tem que render o bloco. Uma vez eu tava com uma moça, era bem novo mesmo, na rua, assim, e ela tava naquele momento... Como que eu posso dizer? Amestruada. É no sexo oral aí, tá ligado? Ah, tá, tá. Ela tava... E tava passando um cara, velho. Aí, tipo, eu falei, puta, não vou contar, né? Porque tá da hora. Não vou falar, tipo, para aí. Já era, né? Ah, já tava lá. Três da manhã, quem esperava. Aí o cara passou, viu, falou nada, quando ele tava no meio, assim, no trajeto, ele começou... Mel, tua boca tem um mel... Mentira, mentira. Todos rimos. Os três riram pra caramba. Ela riu também? Ah, então foda-se. Da hora. Coisas da juventude. Mas somos... Cara, eu tive uma conversa aqui com o Patrick, ele não concorda com isso, ele fala que todo mundo é da mesma geração. Como assim? Por exemplo, eu acho que o Danilo, o Rafinha são da primeira geração. Certo. Você é da segunda geração. Certo. Não é? Aí eu ficava sempre na dúvida se eu tava na segunda geração com você, porque é você, Maurício Meirelles, o Ramache, o Gus e tal, né? O Gus, o Tortorelli, o Marinho... Porque eu comecei em 2009. Quando você começou? 2007. Então, a gente é da mesma geração ou não? Acho que é, né? Não sei como que... Ele acha que tudo, acho que tudo. Até hoje é tudo a mesma geração. É a primeira ainda. Que vai vir a segunda, o pessoal que tá assistindo. Ah, é maconha. O Patrick parece ser maconheiro, né? Então você começou... O Vitor Clay, do stand-up. Vitor? Não parece o Vitor Clay, cara? As fases do Patrick eram da hora, né, velho? Porque ele começou como um gordinho coxinha. Era gordinho, né? Era um gordinho coxinha mesmo. Era só um gordinho queixudo. Aí depois... Era um mini Thunderbird, lembra? Era, parecia o Thunderbird. Gordinho coxinha. Aí depois ele virou uma caminhoneira. É. Aí agora é o Vitor Clay, velho. Cara, ele... Ô, salvei sem mim. É ele mesmo. E ele comprou um Opala agora, cara. O Opalão, né? Gosta de gastar dinheiro, né? Com carro. É, um Chevette e um Opala. Boa, boa compra. Mas então você começou dois anos antes do que eu. Foi. Foi 2007. Como que foi esse começo, cara? Aliás, antes de fazer comédia, você fazia o que da vida? Antes de fazer stand-up, você disse? É, porque eu trabalhava em rádio. Trabalhei na Energia 97 aqui de São Paulo. Eu entrei em 2005 como locutor. Não, mas foi o seu primeiro emprego? Antes de fazer coisa nada a ver. Não, só fazer coisa nada a ver. O primeiro mesmo foi esse daí. É, trampo mesmo. Fazendo power. Era locutor. Era locutor. Eu fiz faculdade de rádio e TV. Aí eu me formei em 2003. Aí a faculdade foi uma merda, assim, pra rádio. E eu sempre gostei de rádio por causa do pânico, por causa da Jovem Pan. Sempre ouvi rádio. Fui louco por rádio por causa da Jovem Pan. E aí foi uma merda. E em 2004 eu falei, ah, vou procurar um curso de locutor. Fui atrás, fiz a rádio oficina durante o ano todo. Em 2005 eu fui pra Energia 97. Chegou na Energia, era locutor. Um mês depois comecei a fazer um programa de humor lá. Que era o programa do Palhacinho que tem até hoje. Com Domênico Gato e tal. E aí comecei. Comecei em 2005. Mas já fazia humor nessa época? Fazia, fazia o programa. Programa de rádio. Mas não fazia stand-up. Mas você escrevia, era imitação? Escrevia, fazia imitação. Inclusive, o meu piloto, eles precisavam de um locutor. Que um locutor ia sair, eles precisavam de um locutor. E aí o meu piloto, além da locução, falando horário. Fala aí, fala aí. Aquela voz de locutor. É, aquelas coisas tipo, Energia 97, Energia que te move. Você ouviu aí, David Guetta, bababá, enfim. Fazendo, o piloto era isso. Você falando da música, tal, tal, tal. Lê uma notícia, fala alguma coisa. Da hora, né? Energia, 7,37. Cara, é 7,37, galera. Sempre 7,37. E aí, eu coloquei a segunda faixa. Era imitações. Várias imitações. Eu tinha visto o Beto Hora numa gravação do Clube da Voz. Ele fazendo as imitações que ele fazia. Um personagem chamando o outro. Eu falei, vou copiar. Vou fazer igual. Aí, fiz tudo. Mas olha só quem tá aqui. Silvio, Luiz. Salve, salve, né? Gravei aquilo pra mostrar todas as imitações que eu fazia. Faz uma sequenciazinha, assim. Ah, você virou Faustão agora. Sim. É difícil mudar de voz uma hora pra outra, assim. Faz quatro, vai. Ah, pelo amor de Deus, meu. O que você quer ouvir? Eu, Vilela, seu bandido. E você é um cara que imita muito. Você e o Pinheiro são os caras que mais imitam a gente da comédia, meu. Dá o seguinte, Áurea. Dá o que fazer? Paulo Vieira. Nossa, gente. Tô tão feliz de estar aqui com você. Ah, sabe uma coisa que eu gosto de fazer? É quando eu tô entediado ou tô no trânsito, alguma coisa. Pegar o celular, mandar nos grupos ou pra amigos individualmente, assim. Às vezes, tem até uns malucos que mandam inbox. Ô, meu gado, manda um oi aí. É pegar. Aí, parece que tá uma galera, tá ligado? Tipo, eu pego, começo com a imitação aqui. Oh, tudo bom, Vilela? Como que você tá, menininho? Tudo bom? Não, ó quem tá aqui. Pera só um pouquinho. Aí, eu afasto o celular e falo, nossa, gente. Quem é daqui o celular? Oi, Vilela. Tudo bom, gente? É o Paulo que tá falando. Você tá bem? Nossa, tô tão feliz de estar aqui. Eu vim de Palmas, Tocantins. Um beijo pra Palmas. Gosto de todo mundo lá. Um calor do inferno. O que que foi, gente? Nossa, esse menino me batendo aqui na minha perna. Quem que é? E aí, beleza? E aí? Como que você tá? Fala, Vilela. Tão junto aí? Sabe quem é esse, Ale? Sabe quem é? É gigante, pô. É gigante, Léo. Papai Noel. Papai Noel, escravizadão. Pera aí. Mais um chato aqui, pô. Que que é, querido? É a Suécia, querido. Suécia. A Suécia atingiu o rebanho já. Imunidade de rebanho, querido. Suécia. Eu gosto. E aí, eu vou afastando. Parece que a galera tá chegando. Mas você não lembra daqueles grupos de comediante? Sim, 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 sim. Cara, você fez uma musiquinha. O rap. O rap do... Era o gigante Léo cantando Racionais MCs. Caralho. Aquilo rodou, velho. Rodou, rodou. Outra coisa que rodou... Você pode ir até a respiração cansada. É meu pulmãozinho aí, bora. E aí, aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar. Meu pulmãozinho aí, bora. Outro que rodou pra caramba. Eu nem conheci o Rassun ainda. Foi o áudio que era o... Uma vez que eu fiz também. Tava dentro do carro. Puta, trânsito. Aí eu fiz um áudio pro grupo, que era o... Inclusive, tá no meu canal lá. O Gus depois fez uma artizinha de ligação, assim, como se fosse da Globo. Sabe quando vaza áudio? Aí o Gus fez... Tá lá no meu canal lá. Aí entra lá, Rodiano Morgata. Que é o Gigante Léo. Foi a sacanagem que nós fazíamos entre a gente. Era o Gigante Léo conversando com o Porchat. Que ele falou assim... Ah, é? Porra, Porchat. Pô, queria ver se você me chama aí. Pô, o pessoal tá falando que eu não sou o anão do Porta dos Fundos. Não, mas você não é o anão do Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos não tem o caralho do anão. Eu tenho o gordo. Tenho o gordo do Porta dos Fundos. Tenho o gordo do Porta dos Fundos. Mas não tenho o anão. Você é só um anão. Porra, mas aí o Vitor Sávão fica me zoando. Não, se é anão, é o anão do Porta dos Fundos. Você é só um anão. Que tá lá. Anão. E só. E aí isso rodou pra caralho. Rodou pra caralho. Aí o Hassum, pô, eu fiquei mal feliz. Eu fiquei mal fã do Hassum. Aí ele falou, caralho, que foda. Antes de trampar com ele. Antes. Aí ele falou, pô, manda um abraço. Fala que é foda, não sei o quê. Eu não conhecia. Fiquei mal felizão. Porque rodou pra caramba também esse áudio aí. Esse e do Anão Drama. É, do... Era o Anão Drama. Era o Anão Drama. Anão Drama. E é foda porque devia chegar pra... Tinha gente que não sabia que era você. Não. Rodar e alguém mandar pra você. Escuta isso daqui, né? Não chegou a voltar pra você. O do Anão Drama. O do Anão Drama falou assim, caralho, mano. Olha o Gigantiléu cantando Racionais. Os caras falam assim, porra, ele tá cantando e o coitado, velho. Ele dá uma falhada no pulmão dele. A galera chave, que era ele. Meu pulmãozinho. Da hora. Cara, a gente zoava muito a galera. Nossa, gente. O pessoal pegava a pilha, velho. O Anão, o Gigantiléu, pegou a pilha? Pegou? Eu não lembro. Ele gosta. Eu me lembro. Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro que ele pegava a pilha. Ah, mas aí que tá. Pode ser por isso ou por causa do Sarro, que pegava... Ah, é. O Sarro pegava pesado. O Sarro pegava pesado. É. E aí, não se zoa, bicho. É. Coitado. Morreu o gato dele e o Sarro ficou zoando. Ele e o Dudu Primitivos, que é o outro arrombado. Nossa, arrombado pra caralho. Colocaram a foto de um gato na churrasqueira. Caralho, velho. Não se zoa, bicho. Não, não. Era sem limites. Era sem limites. Grupo sem limites. Teve uma vez também que alguém falou que o irmão de alguém era autista e o cara ficou puto e saiu também. Puta, não. Você não lembra isso? Não, isso aí não. Não, seu irmão é autista. Ele falou, aí saiu. Você só viu o cara saindo. Caralho, não. É, tipo assim. Putz. Será que era do Marcos Casas? Não lembro, velho. Mas era só zoeira, velho. Era. Os caras pegavam pesado, mano. Aí esse grupo foi saindo, 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 saindo. Aí é um grupo que sobrou hoje que chama Escória da Humanidade. Só tem a Escória mesmo. É, tô eu. Vinheteiro tá lá. Tô eu, vinheteiro, que biloco, o Maurício Meirelles, o Hélder Rodrigues. Quem falou disso? Foi o Max? O Max não tá lá? Que Max? O Max do Big B. Não, 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 não. Alguém falou desse grupo aqui, cara. Não, não, não. O Max não tá, não. É só Escória. Só Escória mesmo. Só os lixos. É, falou que tem coisa aí que vai ser... Vitor Sá. Ah, o Maurício Meirelles falou, cara. Ah, então. Falou que, cara, é pra ser preso, né? É pra ser preso. É pra ser preso. Que não pode vazar. Não dá, não dá. Não dá, é pra ser preso. Porra, é do caralho. Ó, então vamos lá. Você parou na 97. Parei na Energia 97, tá? Fiquei lá. Comecei em 2005. Mas era o que você queria mesmo? Você curtia isso? Sim, sim, pra caralho. Puta, eu sou louco por rádio até hoje. Mas nessa época não tinha stand-up ou já tinha stand-up rolando? Em 2005, eu não me recordo. Eu conheci, eu fui ver que tava rolando um negócio em 2006. Tá. Que foi o Bernardo Veloso que falou, caralho, olha aqui, os caras tão fazendo. Aí, isso, na Energia, lá. Aí eu conheci o Danilo por intermédio de blog, que ele tinha o Danilo Zero, e eu tinha um blog que chamava Palavras Curtas. E aí a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, e comecei a ir todo domingo no Clube da Comédia. Isso, dois... Não, era em 2005? Em 2005 eu fiquei sabendo, talvez, no meio, final. Pode ser. Em 2006 eu fiquei o ano inteiro, quase, eu acho, indo no Clube da Comédia todo domingo. Ficavam as duas sessões lá. Nessa época era onde? Era no Blicker, lá na Vila Madalena. Então, a primeira vez que eu fui no Blicker, você apresentou lá, no Clube da Comédia. Pô, então foi bem depois. Foi bem depois. Foi bem depois, porque os caras não abriam pra gente fazer assim. Era, não era. Não era qualquer um só. Não era qualquer um, tipo, não tinha open mic. O cara tinha que estar fazendo já com texto ok, assim, sabe? E era um puta caralho, vou fazer o Clube, velho, que foda. Aí o Blicker era legal pra cara. Era legal, puta lugar legal. Quando você foi, era o Rafinha? Era todo mundo, menos o Diogo tava saindo. E o Danilo não tava ainda? Tava, já tava. Tava, tava. Tá, tá. O Danilo já tava. Então já tinha também o Ao Vivo rolando? Já tinha. Pera. Eu acho que tava pra começar. E aí eu sei que eu ia todo domingo, ficava as duas sessões. Aí o Danilo me falou, ah, vê, velho, por quê? Mas você não pagava, ia meio fã. É, o Danilo me punha lá pra dentro. Eu ia com ele lá, colava junto, tinha o nome na lista, os caras. Aí eu falava, você tem que entender, velho, por que que você achou engraçada essa piada? Como perder a graça, por que que você riu desse caralho aí? Aí eu comecei a entender o porquê, a médica e tudo mais. Juro, velho, juro, juro, juro. Vai tomar no cu, velho, vai tomar no cu, os caras são fodas, vai tomar no cu. Cancela isso aqui, ó. É, cancela isso aqui. E aí ele me ajudou a escrever o meu primeiro texto. Ah, é? Eu escrevi, ele falou, muito crônica. Qual foi o primeiro? Antes, crônica, era sobre o quê? Puta, o que que eu falava? Puta, eu tinha um texto que eu falava... É, falava de gordo. E aí eu tinha um texto que eu falava de móveis da Mara Braz. Que, ai, caralho, como que era? Que foi lá? Eu acho que tem no meu canal esse texto. Eu falava... Ai... Mas esse que ele falou que tinha que mudar ou já era o mudado? Não, é. Já, não. Eu subi no palco já depois de ter lapidado ele todo. Ah, tá. Eram piadas minhas, mas estava muito grande. Eu falava assim, aqui você está explicando muita piada. O setup tem que ser menor. Cortar, cortar, cortar. É, diminui, explica menos. É, eu também senti isso. Porque a galera não sabe, né? No começo você escreve pra caralho e aí você vai limpando, limpando, só deixando. Hoje a turma está fazendo, tipo, três horas pra ver uma piada no final. E a métrica que eu aprendi com ele e tal. Era a piada. Quanto menos você explicar pra ter uma piada, é esse que é o lance, velho. Exatamente. Piada atrás de piada, piada atrás de piada. E aí, depois em 2007, dia 23 de abril de 2007, foi a primeira vez que eu fiz. Mas ele te ajudando e não tinha palco pra você subir e testar? Não, eu não estava seguro. Eu ia escrevendo, estava escrevendo, estava escrevendo. Primeiro eu fui assistir, assisti muito pra entender. Comecei a escrever. Aí fui lapidando. Aí quando eu estava próximo, eu falei, agora acho que vai. Onde foi? Foi no Ao Vivo. Dia 23 de abril de 2007. Foi no Ao Vivo. E aí, como foi a primeira? Tomei duas tequilas, que eu estava nervoso pra porra. Eu falei, ó, velho, se eu não... Então, e aí o Danilo me convidou que ele foi na Energia. Ah, tá, tá. Eu falei, ó, velho, isso é engraçado, velho. Você tem que fazer esse caralho, velho. Aí foi o que eu comecei a fazer. E aí eu falei, ó, se não for bom, velho, eu não vou fazer mais. Não, vai ser bom, vai ser bom. Aí eu fui lá... Você que entrou com esse negócio da cabeça? Se ele for uma merda... Eu falei, não, não vou, não vou. Vai se foder. Quero que se foda. Vou fazer, se não for bom, foda-se. Tomei duas tequilona, fiquei... E você não tinha ideia de fazer nada de imitação? No grau da balalaica, tinha só o Silvio Santos. Então era porrada já? Ah, era. Você fazia na rádio? Sim, é. Fazia só o Silvio Santos. E tomei duas tequilas, fiquei no grau da balalaica. Você entrou depois de quem? Você lembra a ordem? Puta, cara. Quem que era no dia? Porque era o Rabin, já? Ah, era todo mundo. O Calabresa, o Rabin, o Luiz. Caraca, a Dinê? Não, a Dinê nem existia nessa época. Sério? Não, nem existia. Bem no comecinho, então, cara. Não existia a Dinê. Aí eu acho que ele fazia só aqueles lances de improvisos. E o Bernardo Veloso, se eu não me engano, estava no dia também. De convidado. É, também ia ser a primeira vez dele. Caralho. Dois open no mesmo ano? Se eu não me engano, foi no mesmo dia. E aí como foi a sensação? Ah, foi bom, velho. Foi bom. Mas foi subindo ou tipo... Como você se sentiu? Porque eu lembro exatamente o meu nervosismo, o que eu pensava. Eu lembro tudo, cara. Eu lembro a luzona forte na minha cara, não vendo ninguém. Estava lotado? Eu com um bonézinho na cara, assim. Está no meu canal. O primeiro... Ah, tem o primeiro? O cara que já voou. Entra lá no Rogério Morgado. Se você colocar Rogério Morgado open mic, você vai ver meu primeiro vídeo. Eu não vi, cara. Quero ver. Tanto que é uma persona, puta, meio Diogo Portugal, falando meio... O imitador é uma merda, velho. A gente fica vendo muito uma coisa, a referência era os vídeos do Diogo. Aí você vai falando, tipo, quem tem, né? Sério? É, horrível. Até com esse andamento? Até mesmo, assim. É, exatamente. Aí parece que quem vê fala, ah, é curitibano, né? É? É. Aí foi muito bom, assim. E você deixou a imitação para fechar com ela, né? Foi, foi. E aí foi porrada, a imitação. Foi, foi, foi. Que é o Silvio Santos usando? Era, era. Um, dois, três. É, um, dois, três, pinha. Aí eu fui fazer a segunda vez, foi no Beverly Hills. Aí já pagando ou ainda open? Não, não, open. Demorou pra caralho. Demorou pra caralho? Eu fui receber... A primeira vez que eu ganhei um dinheiro foi no... Que alguém já deve ter contado aqui, o Danilo já deve ter contado, o bar de velho swingueiro. Não. Não contou? Qual? Depois eu conto. Deixa eu contar do Beverly que foi a segunda vez. Lá no Três Sorcerona? Foi. Que é a maldição do segundo dia que todo mundo fala. Cara, o que acontece, velho? Não sei. Foi uma merda. Todo mundo acontece a mesma coisa. Acho que é muita confiança. Com o mesmo texto, a mesma coisa, foi uma bosta. Mas eu falei como funcionou o primeiro. Deixa eu explicar, porque tem gente que não é do comédia aqui. Normalmente, open mic, você fica nervoso. E é bom, porque eu acho que sua expectativa também é muito baixa. E aí o segundo, você fala, cara, eu manjo, né? Eu sei fazer. E sempre é uma bosta. Uma merda. A maldição do segundo dia que o Danilo falou pra mim. E parece que é coisa de teatro. Mas você fez o mesmo texto? Mesma coisa. Uma merda. Caralho. Aí eu falei, foi bom, acho que dá pra ir mais uma vez. É. Aí, o da hora, é que no primeiro dia tinha uma galera da comédia. Fazia comédia. O Debo Show. Tava lá o Sidney. Tava lá o Aramis, eu acho que tava também. Tava o Turma Tuzeka. Eles faziam um show que chamava Debo Show. Aqui em São Paulo. Era um show de personagens. Tá. E aí eles levavam pra fazer a abertura, fazer o esquenta do show deles. Eles levavam alguém de stand-up. Calabresa fez muito e tal. E aí me chamaram, gostaram do meu show. Me chamaram, ô, quer fazer com a gente lá? Não sei o quê. E aí uma galera me viu. Que me viu nesse dia do Open. E foi legal. E começou a abrir porta logo de cara pra eu fazer. E aí, o primeiro cachê foi um bar de uns velhos. Que a gente acha que eram uns velhos swingueiros. Que era assim. Era uma casa de um velho. Aí tinha uma sala, assim. Uma sala conceito aberto, né? Como fala. Tinha um bar. Tipo, casa normal. Só que bem aberto. E a turma ia lá. Era um jardim. A turma ia lá. Ficava lá. Ligava uma caixinha. A gente fazia lá o stand-up. No final tinha uma cartola. Passava cartola. O nego punha dinheiro. 50, 100 contos. E aí a gente rachava depois, né? Nesse dia, se eu não me engano, fui eu, o Rabin e o Zeca. Que era do Debochou. E o Zeca Moreira. E aí, cara. A gente achava estranho. Porque você viu uma movimentação em cima. A gente passando. Onde seriam os quartos. Caralho. A certeza, velho. É um zungueiro. Não é possível, cara. Com certeza, cara. Mas era legal, porque, porra, eu ganhei uma graninha, sei lá, 150 reais. Mas tinha cachê ou era só essa cachê? Era só... Os caras punham dinheiro. Mas os caras eram... Os caras punham dinheiro valendo, não era 10 contos. Mano, que coisa assim punha 50 contos. Eu lembro que eu acho que eu tirei uns 150 contos aquele dia lá. Eu fiquei felizasso, velho. Porque na época, os cachês nessa época eram 100 reais, né? Era 100 contos, né? Eu falei que... Ele não ganhava nada, meu. Ah, você não ganhava? Não, não, não. Foi a primeira vez que eu ganhei. Aí, que eu me recordo, acho que foi a primeira vez. Aí, depois que eu comecei a fazer o Debochou, ia quase sempre lá. Tipo, não ia toda semana, mas, meu... Duas vezes por mês eu tava no Debochou, fazendo com os caras. E isso foi em abril. Abril, foi indo, indo, indo. Sim. Em agosto, eu juntei com o Ramache e com os caras pra fazer o... Memphis. Não, o Memphis demorou. Estamos falando de 2007. Agosto de 2007, as comércias de todos nós. Você, Ramache? Eu, Ramache, Márcio Raife, Bernardo Veloso e o Aramis. Aramis parou, né? Aramis acho que parou. Ele tinha virado... Como chama? Tipo, carcereiro da Febem. É mesmo? É verdade, é verdade. Caralho, que história. Virou hétero. Virou hétero. Ué, mas não vira hétero. Lógico que vira, velho. Sério mesmo? Sei lá. Tem que achar, o Aramis é um cara legal, velho. Puta história da hora. O Aramis é gente boa demais. Ele tava no meu open mic, cara. Tava mesmo? É, porque ele era muito amigo do Thiago Carvalho na época. Pelo menos eles estavam juntos. E ele viu meu open mic. São caras que eu respeito muito, esses malucos aí do The Boy Show. Porque os caras faziam comédia raizona mesmo. É. O Zeca, o Aramis e o Sidney. E eram personagens muito fodas, assim, tá ligado? O Sidney, eu acho que uma época fez o Terça Insana. O Zeca é professor, não sei. Manda um mensagem pra ele no Insta. Você conhece aí o Zeca Moreira? Fala pra ele me responder, pelo amor de Deus. Eu não sei se ele parou de fazer comédia. Ele tinha uns personagens incríveis. Zeca, se você não for usar, deixa eu usar esses personagens, pelo amor de Deus. Mas quando você fazia o The Boy Show, você fazia personagem ou fazia stand-up? Não, não. Fazia stand-up. Ah, misturava, então. A abertura, antes do show deles começar, a gente fazia o esquenta da plateia. Era 5, 10 minutos de stand-up lá. E daí, pra esse grupo, já começou a pegar? Ou pegar o quê? Grana, gente. A gente fazia num bar que chamava Louisiana, lá em Moema. Era um bar de blues e era as comédias de todos nós. Puta, nome feio. É, comédia de... As comédias de todos nós. Caralho. Márcio Raiffe, Márcio Raiffe que inventou o nome. Eu entrei por último no show. Mas já fazendo participação, às vezes, no clube ou ainda não? Então, aí foi. Aí foi rolando. Eu não lembro com exatidão quando foi, se foi em 2008. Aí a primeira vez que eu viajei foi pra Curitiba. Mas deve ser isso, porque eu devia, acho que em 2008 no clube. Então pode ser. Aí 2008... Acho que foi 2008 ou já foi 2007, eu não lembro. Primeira vez que eu viajei foi pra Curitiba. Foi pra fazer com o Marco Zene o Santa Marta Bar lá, o Santa Comédia. Que era... Era do caralho. Que era difícil, não é? Cara, eu acho que eu me dei mal uma vez só. Que eu fui fazer o show com o Cortez. Todo mundo colocava um medo de fazer lá. Eu fui fazer o show. Cara, lá é muito difícil. O pessoal é... Ai, graças a Deus, foi só uma vez que eu me dei mal lá. Foi depois que eu... Foi o Cortez. Eu não lembro o que o Cortez falou. Ele falou mal da cidade. Eu não lembro. Aí eu fui depois e tomei no cu. Fui mal. Fiquei... Eu lembro do Cortez, aquele dia lá em Floripa, que ele falou mal do time do lugar e fodeu o show. Eu não lembro. Não lembro disso. Mas, cara, o primeiro show pago foi você que me pagou. Você sabe disso? Como assim? Você me viu um dia fazendo lá no Las Vergonhas, que era o grupo que eu tava. Que eu comecei a fazer com o André Bernardes, o Enio, lá no Centrão. Tá. No Next. Ok. Aí você falou, semana que vem vai lá no Memphis fazer com a gente. Ah, tá. E eu nunca tinha feito, só que você não sabia. Ai, caralho. Você falou, faz lá com a gente. Pode crer. Tanto que o produtor, o seu produtor, você lembra quem que era na época? Era o Robson? Leiva? Não, era outro cara. Careta, não? Era o outro cara. Era o gordinho, que eu não lembro o nome? Ah, não lembro. Um altão? Era um cara de barbichinha e óculos, eu acho. Não lembro. Sei, sei, sei. Mas era depois, o Danilo já não tava mais lá. Tá, sei, sei, sei. Aí ele falou assim, faz 12. E eu não tinha 12, cara. Você falou, não, não. Eu vou fazer até menos. Não, não. Eu falei, faço 12. Aí eu fiz 10, raspando o tacho, foi legal pra caralho. E saí, ele falou, puta, cara, tinha mais dois minutos. Puta, nem percebi. Não tinha mais dois minutos. Que picareta, bandida. Tá me devendo dois minutos. Que da hora, mano. Caralho, velho. Aquele show no Memphis era porrada. Era legal, era muito bom, velho. Era um negócio abertão. Era, lá cabia 300 pessoas. E a gente ficava no camarim meio um aquário, todo mundo vendo a gente, né? Era tipo um camarotezinho da balada, que aquilo era uma balada. Vidros. Era, Vidros, assim. E a mulherada já olhando lá. Era legal. Ah, e o dia que eu fiz era o Vitor também. O Vitor Sarro tava lá também. Ah, tá. Porque a gente começou meio na mesma época. Certo aí. Era, não, lá era muito bom, cara. Era bom pra caralho. Era muito bom de fazer. Dava dinheirinho lá pra vocês? Dava, nossa senhora. Porra, porque cabia quantas pessoas lá? 300. Caralho. Não, era toda semana que dava 300, né? Mas tipo, dava 150 pessoas por aí, toda quinta. Era você, o Ramache, o Maurício? A gente ganhava um dinheiro. Eu, o Maurício, o Ramache e o Danilo. Aí o Danilo quase não caía. O Danilo tinha um lance de CQC. A gente começou a inventar moda. Falei, o que vai fazer? Foi minha avó. Minha avó fez. É verdade, cara. Tá, também tem no YouTube. Dona Irene de Niver Comédia. Minha avó fazendo lá. Aí foi palco pra uma galera que nunca tinha feito. Otávio Mesquita. Também? A gente começou a inventar moda. Otávio Mesquita foi lá a primeira vez. O Marco Luke foi com a gente a primeira vez. Sério? Foi, apesar dele não contar, falar que foi com a Rafinha. Mentira, foi com a gente. Foi fazer a sua personagem. Foi fazer a personagem. E lá foi... Foi com a gente. Eu falei, eu fui no CQC, uma segunda, falei, faz. Nossa, mano. Eu sei, mano. Fico bem inseguro. E minha irmã já me vendeu um solo, mano. Quarenta minutos. Steve Revers. É, Steve Revers. Aí foi lá. Sérgio Malandro também. Eu convidei o Sérgio Malandro. A gente fazia o... Pô, ele depois começou a fazer pra caralho. Foi. Comédia na cara. Ele foi assistir. Ele tava ali uma mina. Aí eu falei, ô, mano. Você não quer fazer e tal? Não sei o quê. E ficou aquele vai, não vai, não vai, não vai. Conta as suas histórias. É. Tinha aquela história do general lá. É. Que era do caralho. Que era do padraço. Você é padraço? Eu não sei. Ele contou no Jô, eu vi. Exato. Eu falei, conta essa história do general. E já era. Será, meu? Ele dá uma estucida. Mas será que dá certo? Eu falei, vai, mano. Vamos fazer. Tá. Aí o que a gente vai fazer? Você já saiu pra almoçar e jantar com ele? Em algum lugar? Já, já, já. Ele é daquele jeito... É, daquele jeito. É, daquele jeito. Ei, gulugu, vem cá, ô, garçom. Deixa eu ver, meu gulugu. Três, ó. Coca zero. Aí ele começou a fazer. A gente queria fazer, no Divina Comédia, o fritado, que era o fritado. Ah, tá. Porque o Danilo que mostrou pra gente, falou... O roast. O roast. É, foi. A gente tava passando o que a gente passava no Novo, tudo junto, né? Na época que a turma era unida. Faz lá. Não, não sei se é algo, né? Não, isso aqui era tudo mato. Isso aqui. Aí a gente passava no Novo junto. Aí a gente tava em Ilha Bela. Aí ele falou, ó, velho, vem ver isso aqui. Chama a turma, a gente no computador, mostrou o roast. Eu falei, vamos fazer, não sei o quê, tal, tal, tal. A gente queria fazer com o Sérgio Malandro. Aí o Meirelles falou, não, velho, não. Oh, não, foda, não vai xingar o cara. Oh, mão mancada, não sei o quê. Aí não fizemos. O Meirelles faz com a mão assim, né? Não, 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 não. Aí não fizemos, né? Porra, porque... Aí ele só contou a história. Foi foda, foi foda. E estrumbado de gente. Mas o Malandro tinha topado já? Tinha, tinha. Todo mundo com as piadas prontas. Ia ser muito foda. Depois eu vou poder zoar vocês? Pô, fica à vontade. Claro. Não, eu tô... Vocês falam lá... Vou um corona agora, você viu, né? Não, eu já peguei. Ah, já pegou. Eu também. Já? Então tamo de boa. Então foda-se. Então, depois se eu puder zoar também, eu falo o macho groselho. Foi embora, vambora. Aí o Meirelles não quis, ficou incomodado. Nossa, ia ser muito foda, cara. Depois o cuzão foi lá e faz com não sei quem mais. E agora ele não topa mais. Ah, não faz mais? Não, não, o Meire... O... O Malandro, não? Não, ele não foi fritado ainda, foi? Não foi? Não sei. Não foi? Podia fazer, ia ser do caralho. Aí ele fez, aí foi foda, a gente chamou ele de novo. Aí quem mais? Ele já arrebentou na primeira vez, já? Foi um arregaço. Lógico, o cara já é engraçado e só tem história foda. Aí era pra fazer 15 minutos, ele ficou meia hora no palco. E a galera se matou. Puta que parola, eu devo ter gravado isso, talvez. Puta que foda, mano. Ele tá pra vir pra cá também. Ele tá em história de general, contou a história da Xuxa, o dia que ele foi jogar baralho na casa da Xuxa, e aí invadiram a casa e não era nada. Caralho. Maravilhoso. É uma de chocolate. Maravilhoso. O Guaraná, o chocolate também tem uma história de um patrocínio também, que ele fez merda na reunião de patrocínio. Maravilhoso, maravilhoso. Aí chamamos ele e foi de novo. Porra, muita gente começou lá, hein, velho? Sim, foi no Divina Comédia. Foi Otávio Mesquita, o Luke, o Malandro, o Cortez, o Arley. Foi tudo, começou fazendo lá. O Arley foi lá? Acho que foi. Se não foi, acho que talvez. Pode ter sido. É, uma galera começou a fazer ali, dessa galera que não tinha nada a ver com o stand-up, assim, que não era open. Foi pra contar a história e foi legal, assim. E dessa época foi o seu teste lá pro CQC ou foi um pouco depois? Foi, foi nessa época. Ah, é isso. Foi em 2009. A época que eu te vi no Blinker, você tava na época do teste do CQC, não tinha acabado ainda. Foi em 2009. Você tava indo pras cabeças. Ah, sim, foi em 2009 isso daí. Foi muito bom pra mim, porque... Porra, você deu uma... Deu um grauzinho, assim. Você subiu uns degraus aí. Consegui trocar de carro na época. Aí a turma lá viu lá na vila que eu morava e falou, ah, tá rico essa porra. Aí o bandido tentou entrar em casa. Tá zoando. Aí eu fui por aí que eu fui pra morar em Uberlândia. Caralho, velho. Por causa disso aí. Mas você ganhou dinheiro com o CQC? Não ganhei dinheiro, tipo, ah, nossa. Não, mas por causa de show, não. Por causa de show. Ah, tá. Por causa de show. Infelizmente... Era o quinto elemento, né? Era um negócio assim. Oitavo elemento. Oitavo elemento, exatamente. Quem ganhou foi a... A Mônica Iose. Ah, eu ia falar Carol. A Carol também não ganhou. Não, foi. Foi a Mônica Iose. É. E na época você ficou meio chateado ou não? Não lembro. Ah, lógico, velho. Porra, lógico. Era o sonho de todo correr diante. Pô, era um programa que eu gostava demais. Que tava os caras mais pica. A visibilidade lá no topo. É. E pra mim já foi bom de não ter entrado. Porque o Nego Viu falou assim, caralho, mano. Esse gordinho faz stand-up da hora, mano. Tá ligado? É, começaram aí atrás, consumir o que eu fazia, entendeu? Aí deu um gás bem legal assim na época. Foi uma visibilidade boa. Que louco, cara. A galera hoje não consegue ter noção de quanto foi forte isso na época, né? Foi muito foda. Foi muito foda. O programa foi incrível. Que ano foi isso? 2009. Caralho. É o ano que eu comecei. É o oitavo elemento. E aí começou também o Comedians, mais ou menos nessa época, né? 2010. 2010. É. Foi um arregaço, assim. Foi muito bom pra mim. Foi a primeira bolha que estourou do stand-up, né? Tipo, a galera, o grande público conheceu e falou, caralho, o que que é isso? Foi graças ao CQC. A gente rodava pra caralho fazendo show. Já era, é. O que deu a explosão mesmo foi graças ao CQC que o nego viu e falou assim, quem que é o Danilo Gentili? Ele faz stand-up. Que stand-up? Que porra que é essa? É. Mas o stand-up já tinha popularizado, assim, e já enchia por conta do Diogo. No boca a boca, é. Por conta do Diogo lá no Faustão, os caralho. Mas, tipo, aí todo ano tinha aquela conversa de nego falando assim, mas, pô, essa moda vai passar. É. Todo ano. Ah, essa moda vai passar. Essa moda vai passar. É o meu isso aí? É. É. Obrigado, hein? Geladinho. É, não dá nem pra ver o que que é que eu vou ter aqui. Não, não, vermelha deve ser o quê, hein? É o refrigerante comunista. É certo, eu tomo um refrigerante comunista aqui, tá ok? E... Então vamos lá, dessa época aí... 2009. É, 2009, você tinha os grupos, você já era muito amigo do Danilo já, né? Já, já. Vocês estavam sempre juntos e tal. E aí, qual que era a sua ideia na época, assim? Era rodar com o solo? Fazer, fazer show pra caralho. Era tudo que eu queria ficar fazendo show. Mas televisão era a sua meta ou não? Ah, nessa época era o CQC, né, velho? E por mais... E pânico não? Então, o pânico, eu sempre fui fã do pânico pra caralho. Como eu te falei, fui fazer rádio e TV por causa do pânico. Da rádio? Da rádio. O pânico tava começando na televisão quando a gente... Quando eu meio que tava saindo, talvez. Eu acho que eu tava saindo da faculdade. Falar, vai ter o pânico na TV, não sei o que, caralho. Eu nunca pensei em ir atrás, sabe? De fazer nada, assim. E... E também, nessa época, eu nem pensava. Aí, pô, os caras falavam, comentavam de mim e tal, lá no pânico. Isso mais pra frente, né? O Vesgo falava, o Zuckelmann falava, só que o Emílio não me conhecia. Sei lá, pô, que morgado. Que morgado. Não é, pô. Deixa lá, deixa lá. E aí, o pânico veio agora, 2017, né? Aí, tem uma coisa que me arrependa muito. Eu tava morando em Uberlândia. Então, por que você foi pro Uberlândia? Por causa dos bandidos. Só por causa disso? É, mas a família falou, chega, minha avó tava velha, meu vô velho. Mas qual é a relação com Uberlândia? Você tinha parente? Conhecia lá a cidade, tinha amigos da família de muito tempo. Eu lembro que foi meio estranho, cara, de repente, né? Foi, foi, foi. Pra sua carreira, foi meio ruim na época, né? Foi horrível, mas não tem nada pra reclamar. Tá. Aí, cara, eu tava lá em Uberlândia, o pastor, que era produtor, me ligou e falou, Morgado, você pode vir no pânico amanhã? Ah, passou do pânico. É, você pode vir no pânico amanhã? Caiu alguém aqui. Você pode vir? E, porra, eram 600 quilômetros, não tinha jeito, assim. Eu falei, puta, não dá, velho. Que eu me arrependo muito. Por quê? Porque como que foi a minha história com o pânico? Quando eu fui divulgar meu, eu tava com a temporada de solo no Comedians e fui divulgar no pânico. O Emílio me viu, gostou. E na semana seguinte ele falou, vem gravar com a gente. Porra. Gravei, eu penso, se ele me conhecesse naquela época, talvez eu poderia ter entrado antes lá. Exatamente. Não sei lá. Não dá pra saber. Talvez sim, porque nesse meio tempo entrou o Eros, entrou o Paulinho, entrou uma galera, entendeu? Então poderia ter rolado. Mas paciência, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aí eu não fui, falei, ah, põe não sei quem lá, chama fulano. Pô, na época que você tava com o solo no Comedians, foi a época que eu também tava com o solo no Comedians. Eu acho que eu entrei depois de você, tipo, você fez umas quintas e depois que acabou a sua temporada, fui eu no mês seguinte. Então foi nessa época que você entrou? Foi que eu fui dar entrevista, eu não lembro que mês que era, eu acho que era junho. É, eu, ou é julho, qual que é o mês de férias? É julho? Acho que é. Então eu fui julho e você foi junho. É. Você foi junho e eu julho. Eu fui junho, aí o Emílio gostou pra caralho, riu pra caralho lá. Aí o Nassa, o Marcelo Nascimento, me ligou e falou assim, o Emílio quer falar com você. Falei, caralho, velho, caralho. Não, que foda. Eu juro por Deus. Eu fui dar entrevista lá, aí tem abertura, primeira meia hora que você ficava esperando de fora, que eles, né, faziam a aberturinha. Caralho, aí quando eu vi ele falou assim, hoje um convidado, um convidado ilustre, temos aqui, Rogério Morgato, caralho, comecei a chorar assim, tipo, não é igual o Fiuk, ridiculamente. Meio o seu sonho se realiza. Caralho, muito. Você não tinha ido ainda lá? Nunca tinha ido no pânico. Caralho. Aí tipo, caindo assim, alaga, eu chorei pra caralho. Porra. Aí, é muito foda, porra, eu sou fã do Emílio pra porra, você tá louco? O cara é um monstro, né, cara? É o Silvio Santos do rádio, aquele velho. Aí, é, é, o vovô. Ô, beijo aí, tá ok? É, e aí, cara, aí ele falou, aí eu entrei, foi do caralho, imitação, porra toda, cantei, rolou, a galera comprou teu, teu, é, aí falou, o Zuckerman, puta, levantando a bola pra caralho, bola rindo pra porra, e, já vou dar uma processada nesse cara aí, pelo amor de Deus, velho, já vou processar e o diabo, já tô sabendo, já que mimita, puta desgraçado, velho, vai te catar você e os diabos, velho. Chato pra boné. Puta chato pra boné, velho, puta caramala, lá pro inferno. Aí, me chamou pra ir lá conversar. E aí? Aí, eu fui na Jovem Pão, o Emílio sentado no sofazinho lá. E aí, Morgadinho, o que que você quer fazer no pânico? Falei, ah, não sei, velho, é? Falei, não sei, Emílio. Ah, vai tomar no cu, como que não sabe? Ele falou assim. Falei, como que não sabe? Não sei, velho. Eu falei, eu sei o que eu não quero fazer, que é gordice. Tipo? Gordice. Ah, o gordo com a teta, o cachorro lamber chantilly. Sabe isso? Tô ligado. Mas não quero. Se tem uma coisa que eu não quero fazer, eu sei, é fazer gordice. Não vou. É isso que eu não quero. O resto? O resto não é ver o que faz aí. Eu não quero fazer gordice. Ah, mas se eu não tenho ideia... E eu, na época, eu era roteirista do Porchat. Que eu tinha entrado um ano antes, 2016, do programa da Record. Tá. Eu entrei na estreia do programa da Record e fiquei um ano certinho, que foi quando eu entrei no pânico. E aí tinha quadro que eu tinha dado ideia que não iam usar. Ah, eu falei, vou jogar a ideia aqui, né? E aí eu falei, ah, tem esse quadro, tem esse tal, tal, tal. Você lembra de quais eram? Ah, lembro. Tinha o Gugu na minha casa, lembra? Lembro. Eu queria fazer o Manobral na minha casa, que... Era você de Manobral. Era eu de Manobral visitando a casa dos caras, tá ligado? E... Aí era só uma ideia que... Aí ele falou, não, tem que ser mais popular. Isso aí é nicho. Aí, bom, deu várias ideias lá. E eles queriam voltar com o Masterchef. Ah. A paródia do Masterchef. Que eles tinham feito o Pânico-Chef. Aí eles queriam voltar com o quadro. Só que queria reformular. Eles queriam que tivesse mais piada e menos escatologia. Eles queriam comer... Ah, tá. Eles queriam tirar esse lance. Aí a turma, a maioria que fazia, não quis fazer. Aí o Bola ficou no lugar do Carioca, pra fazer o Jacã. E aí ele falou assim, ah, você, Morgato, você vai e faz dois personagens, e nós vamos na turma, chamando a turma pra fazer aí. Ah, beleza. Do caralho. Fui e gravei dois. Gravei... Ah, então era pra Pânico na TV, nada no rádio, por enquanto. Não, não, nada no rádio, por enquanto. Aí a gente gravou, tipo, meio que eu era piloto e ficou muito legal. E acabou indo pro ar. Foi no Faustão. Primeiro foi o Faustão. E tinha o manobral pra segunda semana. Aí foi pro ar, o primeiro dia que foi, o Faustão. Aí bombou. Bombou? Bombou, bombou. Tanto que na madrugada... Mas você escreveu piada, essas coisas, ou foi no improvisão? Mais ou menos. A gente escrevia o que ia fazer. Tipo, ah, Faustão vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Era mais ou menos isso que era, é. O prato e o resto a gente desenvolvia, não improviso, zoando. E aí bombou pra caralho. Tanto que na madrugada... Aí eu ganhei 500 conto pra fazer cada um. O cachê. Ganhei milão, né? 500 pra fazer o Faustão e 500 pra fazer o manobral. Ganhei milão. Tá. Aí foi no ar o Faustão. Na madrugada, acabou o programa, eles ficavam lá, trocavam ideia e tal. Depois o programa, acabava meia-noite e pouco, né? Aí na madrugada o Nassa mandou, Morgado, vem amanhã aí que nós vamos fechar contigo o contrato. Falei, caralho! Já? Foi. Caralho! Tanto que na semana seguinte eu já fui caracterizado de Faustão. Eu e-mail, ah, nossa nova contratação. Eita, galera, ela aí. E aí foi do manobral. E aí fiquei lá, mano. Aí chamei a galera, chamei o Igor, chamei a turma toda. Então, qual foi o lance do Igor? Eles estavam precisando de mais gente? É, porque eles queriam a rotatividade de personagem ali, né? Aí eu falei, ah, tem comediante pra indicar. Mas o Igor, você já sacou que ia emplacá-lo algo de cara? Não, porque eu não sabia o que ele queria fazer. Só falou, chama comediantes aí que você sabe que vai render o bloco. Aí eu falei, chama o Igor, né? O Igor é foda. E aí eu falei, você tem ideia? Ele falou, ah, mas é um índio. É um índio que chama Índio Anna Jones. Vai ser bom, viu? Vai dar mil likes. É o índio Anna Jones. Vai ser bom. Vai ser da pesada, meu. Malandro. Aí, ele fez o índio e depois ele ia gravar de novo o índio. Ele contou aqui essa história. Ele já estava indo embora. Já. Cara, você tem mais um personagem? Porque ou faltou... Não, não. Eu que ia embora. Ah, é verdade. Falei, o Igor, faz outra parada aí. Eu falei, não, o Igor, por que eu não vou... Eu falei, você vira aí, você é foda. Aí ele foi lá e... Foi o boneco Josias. O boneco Josias. O bonequinho do Brasil. Chamou Pateta. Pateta, estava lá já, né, meu? Aí, esse sucesso que o Brasil viu. Obrigado. Nossa, estou tão viciado em imitar o Igor Guimarães, meu. Que ontem eu chopei duas rolas. Brincadeira. Foi uma só. Humor. Ai, o humorismo do pau, meu. Ai, um beijo pro Iguinho, que eu amo esse menino. Cara, você faz melhor ele do que ele, velho. Você acha? Você acha? E aí, o pânico mudou pra caralho sua vida. É, mudou, mudou, mudou. Mudou, cara. Você foi... E isso tudo antes da imitação do Bolsonaro. O Bolsonaro veio depois, né? Que também foi... Antigamente, o pânico tinha isso. Quem fazia um personagem, ninguém mais fazia. Ah, é? Era... Hoje, foda-se. Os caras... Quem tá lá. Mas tinha esse lance. Se o cara fazia, não tinha por que eu fazia, entendeu? Então, eu não fazia. Eu fazia o Silvio Santos lá, que eu e o Vesgo tinha... O Vesgo, até eu entrar, ele tava fazendo todas as matérias sozinho. Que ele não tinha achado um parceiro pra... E, porra, deu muito certo eu e o Vesgo. E aprendi pra caralho, velho, com ele. Pra caralho, pra caralho. Mas também festa? Festa, puta. Eu amava fazer aquela porra. Cara, você... Era maravilhoso. Deve ser divertido pra caralho. Nossa, eu sinto muita falta. É mesmo? Eu sinto muita falta. É que você já fazia isso. Você já fazia isso, por exemplo, na festa do Luiz lá no negócio. Você já zoava pra caralho. Mas era muito tesão, velho. E eu tinha uma parada com o Vesgo que tinha dado certo. Tanto que aí ficou... Era o Silvão e o Vesgo. Às vezes ele ia de Gugu, às vezes ele ia de Vesgo mesmo. Que era o Silvio e o Vesgo. Aí ficou o Silvão. Que aí é o Silvio gigante. Ah, o Silvio gigante. Parecendo uma betoneira gigante vestindo o Silvio Santos. E deu muito certo. E, cara, juro, eu aprendi muito com ele nessa época. Porque eu aprendi como montar uma matéria que a gente vê... Por exemplo, uma vez a gente foi em um lugar e, por acaso, o Sérgio Moro chegou. Aí a gente conseguiu entrevistar o Sérgio Moro. Aí, a partir dali, começou a fazer a matéria de trás pra frente. De trás pra frente? Mas será que o Sérgio Moro vem? Estou sabendo que o Sérgio Moro vai vir aí. Vamos conseguir falar com o Sérgio Moro? Aí você vai... E aí vai jogando isso. Maravilhoso. Caralho, velho. Uma coisa que você... Que você já sabe que você tem lá na frente. Já tem. Então vai criando expectativa durante a matéria, entendeu? Que do caralho. E ele é foda. Tipo... A turma, a gente gravava 40 minutos pra ter uma matéria de 10. E ele gravava uma hora e meia. Queria render, foda-se. Não, vamos fazer não sei o que, vamos não sei o que. E eu falo, vamos embora, velho. O dia mais legal foi a... Foi a porta do SBT no Teleton, velho. Que dia incrível. Por quê? Porque vocês pegaram gente pra caralho. Porque, pô, os caras que eu sou muito fã vim falar que era meu fã por causa do Master Trash, tá ligado? Mas quem que você pegou? Luiz Ricardo. Eu era fã do Bozo, velho. O Bozo. Você sabe quem é o Bozo? Luiz Ricardo, velho. Porque era o Bozo da minha época. Sim. Tinha o Arlindo, tinha a turma toda. Mas o que eu tenho a lembrança maior era o Luiz Ricardo. Ele que fazia o TV Pau também, não era? Puta, irmão. Eu não vou lembrar. É a ordem cronológica. Mas era o Luiz Ricardo, que era um dos últimos Bozo ali. E aí ele falou, pô, eu sou mó seu fã, a Pepa Pica, que você fazia, que da hora. Eu, caralho, o Bozo, mano. Eu sou mó fã do Bozo. O Portioli. Até na matéria que tem, se colocar lá, quem quiser ver depois a referência, é Teleton, Vesgo e Silvão. Tá ele falando, ah, não sei o quê, a Pepa Pica. Eu falei, caralho, os caras assistem, velho. Que da hora. E eu fiquei felizão. Dei choque no Gugu, mano. Juro. Dei choque no Gugu. Juro. A gente tinha um bonequinho do Silvio. Lembra? O Teleton tem um tomzinho. Aí a gente falou assim, você tem o Silvinho, você aperta aquele e fala, oi. E era uma caneta que dá choque. Tô ligado. E a gente, o cara lá da engenharia fez um microfone. Aí era um bonequinho da hora, eu tenho que guardar até hoje. Aí os caras, vai, aperta o Silvinho, apertava, tomava choque. Aí deu um choque no Gugu. Deu um choque no Thiago Bravanel. Cara, isso não tinha limite, né, velho? Não tinha, era maravilhoso. Não tinha limite, cara. Era incrível. Teve alguma coisa que você fez, você falou, passei do limite aqui? Não. No Pânico? Não, passar do limite não. Tipo, Silveira e Silveirinha passar gel no cabelo do... É, tipo, os caras que jogaram... O Ricardo de Barros foi o primeiro diretor do Pânico. Vem aqui, a gente gravou. Ele é diretor artístico hoje lá. Do Increnca, do Increnca. Sim. Ele veio aqui, vai, semana que vem vai pro ar aí. E ele falou, cara, que ele sentiu que foi, que ele passou do limite quando eles estavam jogando um balde de barata viva na cabeça de uma pessoa. Aí ele falou, ai, cara, aí foi... Sem o consentimento assim. Exatamente. Sem ser combinado, né? Não, ele falou, tomamos o processo imerecido, cara. Lógico, é. Aí, não, eu acho que não, cara. Tudo que eu fiz lá, eu fiz uma boa. Mas, cara, eu aprendi demais e tá do lado do Emílio ali, vendo... Pô, ver o Emílio gravar um merchan é maravilhoso. Por quê? Falei igual bola agora. Mas ver gravar um merchan é maravilhoso, velho. Porque é de primeira, vai tomar no cu. É, não tem... É um monstro. Vai se fuder. E aí você aprende, você vai reparando como o cara conduz, entendeu? E pra mim é um aprendizado, porque a gente não tá lá só pra render o bloco, ficar fazendo palhaçada. Eu tô ali, eu fico aprendendo. E ele gosta mesmo da rádio, né? Lógico, lógico. Mas na TV, cara, eu juro, foi incrível, assim. Foi tão pouco tempo, foram seis meses. Só? Foi seis meses. Nossa, achei que era mais. Nada, foram seis meses. Mas foi intenso pra caralho. Ah, a gente tava na reunião, falou assim, ó, vai pegar roupa que vocês vão viajar hoje pro Rio pra gravar a festa de foda-se lá. E show seu caía toda hora? Cara, até que não, porque a maioria das festas era tudo de semana. Ah, tá. Essas festas que vai artista, geralmente não é de final de semana. Era raro derrubar algum show, assim, por conta de gravação. Ah, as gravações do Master Trash, se eu não me engano, era de terça ou de quinta. E o Master Trash foi o que deu outro... Tava meio caindo e o Master Trash levantou de novo o pânico, né? É, foi. O Master Chef, ele dava 3.8. O nosso quadro, que era a paródia, dava 4.5. Caralho. E você, o Igor, cara, nessa época... Foi. Subiram pra caralho. Foi muito bom. E aí o Igor também foi contratado. Não, você foi contratado também. Eu assinei um contrato que me pagavam dois lanches e uma coca. E olha lá, meu, fazer o Maurício. A divulga do Palhoma. A divulga do Palhoma. E, cara, foi muito bom. Aprendi muita coisa, como gravar matéria. Eu gostava de ir pra rua, velho. Fazer as festas. E é coisa que o pessoal... Puta, gravar com o Zuckerman. Nossa, velho. Qual? Não o Impostor. Não, o Beto Salada. Sim, estou aqui com ele. Grande mamador de piroca. Dá uns tapas na cara, apertava a teta da mama brusqueta. Maravilhoso. E era legal porque eu acho que o pessoal já estava cansado de fazer externo e você estava com puta sangue novo de fazer. Por isso que o Vesgo deu um gás. Porque os caras tudo... Porque eu punha pilha pra caralho, velho. E nós discutia, depois ficava de boa. Ah, é? Ele foi meu padrinho de casamento. De treta, assim, na matéria? Sim, sim. Porque o Vesgo é pilhado pra caralho. E eu também ia fazer alguma coisa. Porra, velho, mas eu sei não sei o quê. Não, e várias coisas. Eu fazia uma piada. E ele, com a cabeça a mil, ele ouvia aquela piada e ele fazia de novo. Eu falei, eu acabei de fazer essa piada. Eu fazia a mesma piada que eu tinha feito. Aí os caras põeram lá, tá ligado? Mas aprendi demais, cara. Era muito foda, era muito foda. Espero que um dia volte a fazer essas coisas na rua aqui. Puta merda. Até nem tem como, né? Não tem festa, caralho. Não, não. Só sou clandestina. E dá pra você fazer pro seu canal daqui a pouco. Não precisa mais... Pois é. Uma estrutura de televisão e tal. Eu sinto falta do Vesgo pra caralho. Tá morando nos Estados Unidos agora. Então sumiu total, né, cara? Tá morando nos Estados Unidos. Tá virou cara do mercado financeiro. Tá ganhando dinheiro pra caralho na bolsa. Pô, quando ele vier aí, dá um toque pra gente gravar aqui com ele, né, cara? Boa, boa. Porque, porra, todo mundo fica perguntando cada vez. Sim, tá lá. Tá lá, tá morando em Boca Raton. É, bola vai ser domingo agora. Ah, mas vai ser demais, velho. Já gravou? E ele falou... Já gravou. Já gravou. Maravilhoso. E ele falou que... Quanto tempo de papo? Porra, quanto foi, diretor? Umas duas, três horas, né? Umas três horas, bonito. E ele falou que o Fala Fiote, ele nunca falou isso. Não, exato. Não. Eu tinha certeza que era ele. Nada. Fala Fiote... O Fiote é meu padrinho que fala. Ô, Fioteico. Ô, Fiote. Sabe a coisa que fica na tua cabeça? E aí sai, velho. Saiu na voz dele. Não foi pensada. Não, ele falou... Até o canal dele é Fala Fiote. Sim, ele tem o quadro... Fala Fiote, tá bom? Bonitinho, velho. E aí eu falo a Fiote, a brincadeira sadia do Bolsonaro. Não é uma coisa que ele fala recorrendo. Exatamente. A brincadeira sadia também é coisa que eu ouvia do mesmo. E aí a galera vai imitar o Bolsonaro, acaba imitando você. Eu descubro quando imita eu, é porque quando pega os bordão. O cara não vai na fonte. É, exatamente. Aí pega os bordão e fala... Ah, brincadeira sadia. Eu falo, opa, o 737. É. É, 737 de repetir o mesmo horário. É, eu que pus no pânico lá. Só que lá, quando eu gravei a primeira vez, que foi o primeiro dia, eu falava... 737, 838, 939. Aí eu falei, puta, mano, falar a mesma hora sempre eu acho que fica mais engraçado. Aí ficou 737 eterno. Talvez por causa da influência lá do Papai Papudo e da Vovó Mafalda. Ah, 560. É, era sempre o mesmo horário, eu lembro. É, não pensei nisso, mas é, talvez no subconsciente, que eu era muito fã do Bozo. Pode ser, 560, é verdade. E era sempre, 737, ah, 737, galera. Eita, páginas da vida. Eita, essa fera. Vamos abrir agora pra chat, tá? Como que tá o chat aí? Jogar mais pra frente? Tá, então o diretor falou pra mais pra frente. Não pode mesmo, mas deve tá... Não deve tá bom de audiência. Aí ele fala, joga pra frente, cara. Joga pra frente. Dá duas perguntas. Não, tem gente pra caralho aí. Agora, quais são as suas influências, além de comédia, cara? Porque comédia, quando você começou, tinha só os caras que começaram mesmo. Mas se era de assistir os gringos, eu, por exemplo, no começo eu não tinha nem referência gringa, né? Porque não era fácil, era só Seinfeld. A referência gringa que eu lembro, mas quer dizer, não era que era uma referência, era uma coisa que eu tinha de lembrança. Era aquele show Raw do Eddie Murphy. Do Eddie Murphy. Eu lembro que eu era molequinho. Eu nem imaginava nada. Mesmo depois que eu cresci, eu fui lembrar depois que eu vi. Meu tio, esse meu padrinho, ele comprou um videocassete e aí ele foi na locadora e trouxe pra gente os filmes dos Trapalhões e ele falou, e tem um filme do Eddie Murphy. E aí a gente assistiu os Trapalhões e ele foi pôr o filme do Eddie Murphy. Não era um filme, era um stand-up do Eddie Murphy. Nossa! E eu tenho essa lembrança que eu falei, ah, que bosta, nem é filme. E era legendado? É. Eu lembro muito certinho, cara, aquela roupa vermelha, ele no palco lá contando. Olha que só, tive contato, era muito bom. Uma roupa colada, né? Era, vermelha. E umas piadas que hoje nunca ia, a galera ia pegar pesado pra caralho. E aí, a primeira vez, essa é uma lembrança que eu tenho muito, mas... Mas você curtiu quando você assistiu? Não, não, eu levantei e fui embora. Eu queria ver os Trapalhões, porra. A gente já tinha visto, aí ele pôs lá. Mas eu lembro dessa cena porque marcou o quê? Ah, o filme do Eddie Murphy, filme de comédia. Pôs pra ver uma bosta. Era um cara falando que eu nem conseguia acompanhar as legendas, que era moleque. É. Mas... Puta, mano, referência, assim, de comédia pra mim... Caralho, gringo? Não, você tinha os nacionais. Ah, nacionais eram os caras fodos. Zé Vasconcelos eu achava ele incrível, velho. É mesmo? Eu parava pra ver, assim, quando ele ia no Jô. Seu pai e sua mãe, o disco do Costa tinha essas coisas ou não? Eu tenho o disco do Juca Chaves. Adorava o Juca Chaves. Ah, o Juca Chaves eu lembro também. O Juca Chaves, eu tenho um disco até hoje que tem uma piada muito foda que... Que era musiquinha também e piada, né? Eu gostava disso. Ele, o Moacir Franco, eu sou fã por causa das músicas também. Upa, 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 cabalinho. Não tinha uma coisa assim. É... Quem é? Quem é? Né? É. Ele tinha... Agora o... Tem uma piada que eu guardo, assim, que é desse disco, que... Do Juca Chaves? Isso, sei lá que ano que era. 70 e foda, assim. E a piada era, ela falou assim, que as crianças... Isso na época ele falando, que as crianças estavam muito precoces. As crianças estavam muito precoces. E outro dia virou uma cena. Três crianças na praia. Uma de oito, uma de quatro... Não, uma de oito, uma de seis e uma de quatro. Três criancinhas na praia vendo um casal transando. Transando. A de oito olhou e falou, olha, um casal brigando. A de seis falou, que nada, eles estão transando. A de quatro falou, e mal. Nossa, cara! Tinha essa e tinha... E marcou isso, olha. Marcou, é. Essa e tinha uma outra piada também desse mesmo disco, que ele... Na época da ditadura, chegou o chefão da ditadura, ele com a Laúde lá, que ele é Laúde no palco. E aí... O cara chegou e falou, o senhor me acompanha. Ele, em que tom? Tipo umas piadinhas que eu lembro, assim, desse disco. Então, eu tinha esses caras, Zé Vasconcelos... Eu lembro muito do Costinha, do Piru da Festa, que meu pai tinha os... Puta, esse seu pai tinha? É. Esse é... A bichinha, a bichinha entrou, né? Bichinha, a senhora, a senhora aí, a verdade, a chupadinha que era. Ele ficava mexendo com a turma, né? Aí eu tinha ele, Zé Vasconcelos, Juca Chaves, Moacir Franco, também sempre gostei. Moacir, eu não lembro de comédia dele, só lembro das coisas de cantar. Lembro na praça, cara. Ah, não, bem depois. Ele na praça que ele fazia aquele mendigo lá. Ah, é verdade. E quanto é que eu levo nisso? Ele contava a história dos dois cachorrinhos. Lembra disso? Qual que era dos dois cachorrinhos? Era o Conde Vé e o Conde Novo. O Conde Novo morreu. Qual cachorrinho sobrou? Conde Vé. Não, o Conde Vé e o Morreu. Ah, o Conde Novo. Vou contar, então. Cara, eu ria pra caralho. Tinha dois cachorrinhos, o Conde Vé e o Conde Novo. O Conde Vé e o Morreu. Qual sobrou? O Conde Novo. Eu vou contar, então. Cara, e isso repetindo e tal. É, e eu sou fã pra caramba do Moacir Franco. Eu acho ele foda. Mano, pra mim o Moacir Franco é o artista mais foda que nós temos no Brasil. De completo, assim? De tudo que você imaginava. É mesmo? Eu acho ele foda, velho. Eu pago um pau. Se eu fosse metade dele, eu ia ser muito feliz. Quando eu conheci ele no Pânico, eu fiquei muito feliz, velho. Que ele foi no Pânico, levei um vinil dele e autografou pra mim. Porra. Fiquei emocionadão, assim. Porque eu acho ele foda. O cara é sensível demais, o cara é um puta poeta, o cara escreve música, o cara é comediante, roteirista. E ator, cara. Ele de ator arregaçou. Sim, ele é foda. Ele é foda. Ele é gospe longe. Bateu aqui, ó. Tudo bem. O cara é foda. Eu sou muito fã do Moacir Franco. É um cara que tinha que estar no ar até hoje, velho. Ele tinha que ter um programa tipo do Jô, sabe? Ele tinha que ter um talk show. Exatamente, trocando ideia com a galera. Ele é fudido. Ele é fudido, exato. O Moacir Franco é foda. Porra. Eu achei ele foda. Gostava do Jô, gostava do Chico também. Você chegou a fazer o humor da caneca? Não fiz. Também não. Não fiz porque eles queriam me podar. Ah, não pode contar piada de gordo. Eu falei, mas as piadas de gordo são as melhores. Vinha. Falei, por causa do Jô? Ela, não, porque já contaram essa piada. Eu falei, mas não são as mesmas. Falei, ah, mas é o mesmo tema. Eu falei, então obrigado. Eu lembro uma vez que no grupo você ficou puto. Que alguém colocou um comediante russo, que ninguém entendia porra nenhuma, e colocou a legenda como se fosse a sua piada. Minhas piadas. Olha lá onde o Morgado pegou as piadas. Vai tomar no cu. Foi o Luca... O Luca... O Luca Salles... Não. O Luca Salles, não. Não, porra. O Luca... O Luca do Rio lá, o... Lucas. Lucas. O Lucas do Rio. Moreira. É, o Lucas Moreira. Lucas. Foi ele? Eu não lembro. Eu acho que foi ele. Ele legendou como se fosse suas piadas. Filho da puta. Filho da puta. E todo mundo... É, copiou. Tomar no cu, mano. Pode crer. E... E as referências aqui, cara... Aliás, de fora... Mas o... O quê? O Rafinha, o Danilo e o Diogo. Você falou que você ia muito na linha do Diogo no começo. Por quê? Era na persona. Ah, na persona. É, na entonação. De tanto ver ele fazendo... Imitam o Diogo. Como que é? Você sabe o que os irmãos Salles foram falando? Eles podem também poder dirigir. É uma piadinha aí que a gente faz aí. Essa métrica, assim... Você vai nessa entonação, vai falando, 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 falando... Faz o piado no final. Entendi. O cachê não é grande coisa, sempre nessa palavra. É, cachezinho. O cachê não é grande coisa, mas vai ser bom pra sua carreira. Mas aqui, assim... Do stand-up, pra mim, é o Danilo. Sempre vai ser. Pra mim, é o cara mais foda que tem. E que bom que voltou a fazer, né? Porra, ainda bem, né, velho? Porque ele ficou muito tempo. E quando o cara volta, aí ele vê por que eu parei, né? Exatamente. E agora, as referências gringas, mano... Estou sofrendo a dançando, deu pra caralho. Sério? Muito. Mas a parte de stand-up dele, você já viu? Já. Já, é legal. É, era bom, cara. É bom, cara. Mas o filme também você curte? Pra caralho. Mesmo filme ruim, você gosta? Mesmo filme ruim. Quer dizer... É, tem uns que são muito ruins. Eu dei uma parada agora. Eu dei uma cansada um pouco. Mas eu gosto pra caralho. Eu gosto... O Billy Madison. Que ele faz mais ou menos o meu papel sempre, né? Back to school. Back to school. O show dele no Netflix é muito forte, cara. Maravilhoso. Eu queria fazer uma parada parecida antes. Porque o negócio do violão... Era pouca gente que fazia. Eu fui o primeiro que peguei o violão pra tocar no palco. Você usava pra quê no começo? Pra fazer o sertanejo. Ah, é verdade. Só que eu fazia só uma imitação. Nem tinha tanta piada. Era mais a questão da imitação, da voz mesmo. E eu fazia. Só que aí era mó treta. Porque, puta... Eu toco mal pra caralho. Né? E aí eu ficava meio preso a decorar os acordes e fazer a porra da imitação. Eu larguei de mão. Mas e trazer alguém pra te acompanhar. Aí eu comecei... Ah, então. Aí eu comecei a chamar o nego da plateia. Quem toca? Ah, tá. Eu toco. Aí era legal, assim. Quando rolava. Mas aí eu larguei mão. Larguei mão. Ficava só na... Aí eu comecei a fazer umas piadas melhores, assim. Mas por que você nunca gravou o seu especial? Porque, pô, você tem um solo há muito tempo. Tenho. E ele foi se transformando. Tanto que eu nem ponho mais nome de show. É, né? Porque... Como que era a primeira vez que você colocou um solo? O nome de solo era o quê? Era o stand-up universitário. Ah, é verdade. E aí, cara, eu usava esse nome... Só que, porra, tinha piada que eu não fazia mais e já tinha colocado piadas novas. A cagada minha foi não ter fechado um show... E documentado. É, fechado esse show, foda-se. Agora eu vou fazer isso aqui. Outras piadas. Porque, meu... Hoje eu faço a... Que a... A minha piada aí que a galera quer ver é a porra dos três porquinhos do Bolsonaro. E ela tá no show. Então não é mais o stand-up universitário. Ah, não. É outra coisa. Então eu só ponho show solo. Foda-se. E vai que vai. Tanto que ele é em Floripa. Que eu não saio de Florianópolis lá. Por quê? Porque, cara, a galera gosta e vai. E lá eu tenho a liberdade. Eu até gravei aqui no meu celular, só o áudio. Eu tenho pelo menos cinco temas ali. Foi de improviso. 70% do show fazendo de improviso. Porque lá eu fico muito à vontade que a galera é muito receptiva. Aí você vai conversando com a galera e vai conversando. 70% do show, quando eu vejo, já não tem piada mais pra fazer. Você sempre foi um bom MC, né? Um mestre de cerimônia bom de conversar com a galera. Gosto. De entrar e, porra, a plateia tá hostil e você segura a onda. É, graças ao rádio, velho. Ah, por causa disso? Lógico, porque quando você tá no rádio, você não pode deixar um segundo em silêncio que parece uma eternidade no rádio. Você não tem imagem. Então, tanto que o cara, o narrador esportivo, é aquele negócio que o cara começa a não parar no rádio porque um segundo não dá. E aí... É, não dá, velho. Não dá pro cara ficar quieto. Que nem você vê o Galvão. Olha lá. Menino Neymar. É. Tocou pra esquerda. Porque você tem o visual. Então, foda-se se o cara não falar. Na rádio, não. E por isso que a gente fala, 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 fala. E isso, pra mim, contou muito na hora de improvisar. Porque não é que... Ai, nossa, como ele é engraçado o tempo inteiro. Não. É porque eu não dou um espaço de silêncio. Então, enquanto eu tô pensando em alguma coisa, eu tô falando umas groselhas que, às vezes, não tem nada a ver. Pra vir uma piada, entendeu? Então, aí, eu falo assim... Caralho, mano. Você descobre muita coisa no palco que você não escreveu? Pra caralho. Pra caralho. Muita coisa. Outro dia, eu perguntando, no começo de pandemia, perguntando o que cada um fazia. Quem perdeu o emprego. O que que fazia. O cara fazia jogos sexuais. Como assim? Jogos. Joguinho de tabuleiro? Jogo de tabuleiro. Aí, eu falei, ah, a única coisa que eu tenho recordação é os dados. Os dadinhos, né? Mas não, tem jogo, cara, tá? Tira uma calcinha, como o cu, sabe? É, aí, eu comecei a fazer piada com isso. Eu nem lembro. Tá tudo guardado aqui que eu preciso ajustar pra virar um tema. Que foi tudo de improviso. Quem tá assistindo dá mais valor ainda porque sabe que você tá querendo na hora, né, cara? Exato. Porque vi eu perguntando pro cara e o cara tá falando ali. E é legal isso daí. É bem legal. E hoje em dia com o Bolsonaro, você deixa pro final? Eu deixo pro fim. Às vezes eu não falo. E se você não fizer, o pessoal pede? Reclama pra caralho. Pra caralho. Porque eu, no começo, depois que bombou... Você foi o primeiro? Porque hoje em dia mais gente faz Bolsonaro. Mas o primeiro que eu lembro de fazer e ficar bom e a galera pedir foi você. Eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante. No palco, você diz? Não, não. De fazer o... Na vida, não. O carioca fazia já. Fazia já? Fazia no Pânico, é. Eu fazia, mas... Que é o que eu te falei. Na época, quando um fazia, o outro já não fazia. Era o personagem meio que o personagem do cara, assim, sabe? Mas você ia falar no show, né? É. Aí, quando eu gravei esse show, esse trecho aí do Bolsonaro, ele deu uma bombada. Tá com dois milhões, um pouco mais. Isso tirando o grupo. Que, pô, direto o nego me mandava uma mensagem. Que é o Vitor Leal, dos melhores do mundo. Falava, Morgado, recebi três vezes essa semana o vídeo. E aí não dá pra contabilizar. Pra saber quanto viralizou. Mas viralizou bem. Qual foi o primeiro vídeo? Era fazendo o quê do Bolsonaro? Não, era esse. Do Três Porquinhos? Do Três Porquinhos. E aí eu falei, ah, mano, nem vale contar, né, meu? A turma já conhece. Aí mudei muita coisa nesse texto. Porque a turma falou, mas o Bolsonaro, caralho! Aí, tinha que fazer a porra do Bolsonaro e os Três Porquinhos aí, tá vendo? E foi um negócio que foi bem bom, assim. A galera espera outro, acha que tem a continuação. Vou ter que fazer. É, claro. Eu não sei se você lembra. Esse lance aí, eu queria fazer. Até perguntei se eu podia usar seu filho, lembra? Lembro. Que era vídeos que eu queria fazer pro meu canal, que era o Bolsonaro pra baixinhos contando história. Até pedi pro Vilela, me empresta seu filho pra ficar do lado dele aí. Aí você... Foi uma questão legal, eu não sabia se podia ou não. Você desencarnou porque, de repente, não poderia mostrar a criança. Aí eu falei, ah, mano, vou fazer um stand-up então, ver se funciona. E aí funcionou pra caralho. Funcionou, funcionou. Em breve, eu acho que vou lançar algum outro... Dá pra fazer um desenho, um desenho todo. O cara fez. Ah, é? Meio toscão lá, mas ficou legal. Não, é legal pra caralho. Tá no meu canal também. Eu postei lá o cara do jornal O Bobo. Ele mexe com um pouquinho de animação. Ele fez lá e eu soltei no meu canal. Mas o lance do Bolsonaro, depois eu tive a ideia de fazer o Talk Show, foi por causa do nome. De tanto ele falar Talk Show e tanto Talk Show aparecendo, aí me veio na cabeça, tipo uma zoeira. Eu falei assim, puta, se o Bolsonaro tiver também um programa de Talk Show, vai chamar Talk Show. Eu falei, porra, é um nome legal, velho, dá pra fazer, não dá, tô imitando legal. Acho que dá pra fazer esse caralho. Aí eu peguei, porque a ideia, quando você pensa, parece que ela fica flutuando. Tirei uma foto, fiz uma montagem, peguei minha cara, pus no Bolsonaro, escrevi, em breve o novo Talk Show, Talk Show, e soltei. Falei, tá registrado aí que essa ideia... Se alguém fizer... E aí eu falei, ah, vou fazer. Aí comecei a ir atrás das coisas. E eu sou enjoado, virginiano é uma merda, porque é perfeccionista. Então eu queria uma mesa igual de Talk Show mesmo, aquelas mesas da hora assim. Aí fui atrás, procurei, procurei. Aí a peruca tava uma merda, parecia o da Atena, tá ligado? Uma bosta. Aí eu falei, ah, mano, quer saber, se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. Antes do segundo turno das eleições. Foi ter que lançar antes, cara. Ele ganhando ou perdendo, foda-se, tem que lançar esse programa antes. Aí fui e fiz, cara. Fiz lá, depois de um tempo eu mandei fazer uma peruca cara pra porra, mas era boa, pra deixar legal e tal. Mas o começo eu fiz nas coxas, total. O máximo que eu pude deixar perfeito eu fiz, mas fiz muito correndo. Senão eu não ia fazer, velho. É. E você gravava lá no estúdio do Diogo, né? É, foi bem legal. Com fundo verde e tal. Não, era o fundo preto mesmo, assim. É que eu fui lá gravar, eu não lembrava, achei que era verde. Era um pano preto, não, era um pano preto. E aí comprei, era pra ser tipo uma... Tinha uma luminária meio de interrogatório e tal. E aí eu fiz, o primeiro foi com o Gentili. E uma puta peruca horrível, velho. Nossa, parece o da Atena. Os caras comentam, cara, o que que é você é o da Atena? Pegava do Zaca lá do Cáceres. Pois é, então, mas aí depois eu consegui fazer uma peruca legal. E aí, pô, meu canal na época tava com 10 mil inscritos. Em um ano já tinha dado, acho que, o quê? Acho que deu 200 mil, não, minto. Eu tô com 200 e pouco agora, sei lá quantos que eu tô agora. Tô com 260 talvez, mas menos de um ano deu 100 mil. Menos, bem menos de um ano. E por causa do talking show, assim. E esse público era o quê? Era gente que gostava do Bolsonaro ou gente que tava... Tava querendo ver você zoar o Bolsonaro. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Tem de tudo? Tem de tudo. Ah, então você não pegou só a direita, né? Não, tanto os três porquinhos, o Boulos, quando ele foi no pânico, ele elogiou. O Gilberto, o Fernando de Menstein, do Catraca Livre, postou também, falando, olha que maravilhoso, porque eu falo, né? Falo do Queiroz e o caralho. E aí os extremos, muito extremos, um fala, é, vai tomar no cu. E o outro extremo fala assim, é, vai tomar no cu, o Queiroz e o caralho. Mas a galera, puta, o Eduardo Bolsonaro mandou mensagem e falou, pô, eu e meu pai, nós já vimos não sei quantas vezes esse vídeo maravilhoso. Pô, eu tô zoando. Fala os três porquinhos, Eduardo, Eduardo, Carlos e Flávio, tá ok? E falo do Queiroz também, né? Esse tocante. E os caras gostaram pra caralho. O Eduardo falou que ele e o Jair, aí, tá ok? Viram várias vezes esse vídeo. O Boulos falou, não, Morgato, tinha que falar pra você, esse vídeo tá maravilhoso. Eu falei, mas tô te zoando. Ele falou, não, mas tá incrível, eu já tô acostumado com esse negócio de invasor de terra, assim. Estamos tentando trazer ele aqui, né, diretor? Ele é legal, o cara é legal, eu gosto de falar com ele. Dá pra, dá ou não? Vai dar o quê? Dá? É. Dá. Tá. Então vamos, vamos um pouco para o Superchat. Vamos falar com a turma aí? Pergunta pra ele aí. Eu vou aproveitar e ir até o banheiro enquanto ele responde, rapidinho. Pois não. E aí, onde que eu vejo? Pra lá. Olha pra lá. Pois não. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Olha só. A Sahara Melo. Sahara? Sahara Melo. Ela falou o seguinte aqui, ó. Ale, eu duvido que você dá uma moral pra esse meu cinco reais do Comments. Ó. Olha só quanto dinheiro ela mandou. É cinco reais, galera. Tá certo. Pede pro Morgato imitar a Fátima Bernardes. Puta, mas eu não imito a Fátima Bernardes. Puta, foi os cinco reais mais mal gastos que você gastou na sua vida, porque eu não imito a Fátima Bernardes. Você fez um pedido que não consta aqui no meu repertório. Gastou dinheiro à toa. Mas um abraço pra você, Sahara. 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 Então, mas tem outras pessoas que falaram que você imita aqui, hein? Tá. A Fátima Bernardes? É. Mas não faço a Fátima Bernardes. Nunca vi, mas nem sei, velho. Eu acho que se eu ouvi ela em algum lugar, eu não falo Fátima. Não, nem lembro da voz da Fátima. Será que... Mas é Fátima mesmo ou estão pedindo outra coisa? Não, Fátima Bernardes... É, nunca vi ele imitando. Nunca. Os caras acham que... Ah, você imita qualquer pessoa. Então é qualquer merda. Imita um urso aí rosnando, não é assim. Chewbacca. Tem uma outra aqui, ó. Vai lá. O Vinícius Gomes. Pois é. Ele fala o seguinte, Morgado é monstro. Ele fala aqui, cara, você acreditou na sensitiva? Ah, Lene sensitiva. O que que foi isso? Só pra concluir aqui. Só pra concluir. Notei que você ficou meio surpreso quando foi citado. E outra. O Alba teve um piripaque na mesma entrevista? A Lene sensitiva é uma moça que... Que é sensitiva. Tá. E aí ela foi no pânico. E aí ela começou a falar, as previsões. E ela tem realmente muita coisa no Instagram dela que ela previu mesmo, real, assim. Eu acho que uma que eu lembro foi o filho do Leonardo, que acho que ele tava escondendo o namoro, e ela falou, ele tá com a moça e vai ser pai. Aí passou um tempinho, tava lá. Aí algumas outras lá que eu não vou recordar agora. E aí ela foi, vamos levar ela no pânico, vamos levar ela no pânico. Beleza. Aí ela falou de mim, ela falou, você se livrou de um acidente de carro, de a... Foda-se, não lembro agora. Ela deu o dia? De setembro de 2019. Você se livrou, e quem te livrou foi uma senhorinha que anda com você e tal. Eu não lembro como ela falou. Na hora veio minha avó, que a gente era muito ligado. Aí eu fiquei mexido pra caralho, né, velho? E aí depois ela falou uma porra de coisa, assim. Eu fiquei assim, aí eu tentei lembrar, busquei na minha agenda onde que eu tava. E ela falou, ela era acidente de carro, você não ia estar aqui. Ela que te livrou, ela te guarda. Ela que era muito ligada a você. Minha avó na hora, né? Você é ligado nessas paradas? Sim, sim. Você acredita em quem? Acredito pra caralho. Acredito muito, sim. É mesmo? Aí depois ela falou, ela anda contigo, eu sou a protetora, os caralho, ela te protege. Você é dos tambores, não é ou não? Sou, sou. Minha família toda aí, eu, cardecismo, tudo. Eu acredito em tudo, velho. Acredito em tudo. E aí... Veio aqui o Spook House, cara. O que é o Spook House? É um... Sensitivo, né? Sensitivo. E ele falou que tinha uns obsessores aqui, que tinha uma obsessora atrás dele, mas... Puts na vida. É. Mas o Ale não acredita em nada, em nada, em nada. Tá bom, né? É. Ninguém é obrigado a crer. Só precisa crer no pai. E aí ela falou e... Aí a galera começou a zoar, porque ela falou que o Santos ia ser campeão. Que ela enxergava o Santos como campeão e não foi. É. Mas não dá pra acertar toda hora assim, né? Aí tem uma história que é meio bizarra, assim, que ela ligou em alguma empresa aérea, que ela tinha previsto, ela viu o número do voo, falou, ó, tem um voo tal, tal, número tal, dia tal, hora tal. Os caras mudaram o voo. Falou, ó, muda. Os caras mudaram, né? Na dúvida, né? Os caras da empresa aérea ouviram e falaram, ó, vamos mudar, foda-se. É. Mudaram. Porra. Eu acredito nessas coisas. Eu acredito também, cara. Eu acho que, claro, tem muita gente que se aproveita. Exato. Tem gente que... É. É, porque tem gente que tem acesso a essas coisas mesmo, mas daí... Mas eu acredito. Acertar 100% não tem como. Não dá. Porque as coisas não estão escritas, né? As coisas mudam bastante. Elas mudam. Que nem ela falou, ah, que... Ela... Ah, o Boechat, ela disse que ela tentou avisar, mas cagaram. Aí ela avisou um funkeiro aí, falou que esse funkeiro... Ele tinha um clipe pra gravar, e se ele fosse gravar, ia dar um tiro na cabeça dele. Porque ele carregava muito a raiva dos outros, e os caras já sabiam que ele tava gravando, ia matar ele. Não sei se foi ou se já não foi. Aí eu perguntei, eu falei, mas e aí? Mas... Tudo dá pra mudar? Ela falou, não, tem coisa que é a hora da pessoa mesmo, isso não dá pra mudar. Mas coisas que são incidentes, assim, que às vezes dá pra mudar, aí ela avisa. Mas, enfim, eu não sei, eu ficaria com o cu na mão. Eu também. Se ela fala assim, não sai amanhã de casa, opa, ficou na minha casa fácil. Ainda mais se você pode, porra, claro. Exatamente. O que mais, Alê? Não saia da sua casa amanhã. Tem uma aqui, ó, do All About Guitars. Ele perguntou o seguinte, por que não deu certo de você trabalhar no Agora É Tarde? Você foi chamado? Na verdade, eu fui... Ah, no Agora É Tarde, na época do Danilo, não na época do Rafinha. Danilo falou, velho, vou ter um programa, velho. Vai ser um talk show. Era uma outra diretora. Foi a da hora. Pô, me ajuda, não sei o quê. Vamos pesquisar coisa, ver quadro, não sei o quê, nome. Nome não ajudei com nenhum, porque eu não tinha ideia nenhuma. E aí, o único nome que estava no projeto era o meu. Não tinha nenhum traje. É mesmo? Não tinha. Aí era... Era sidekick. Seu carinha, ela quer o... Era sidekick. Ficou um manso. O manso. Aí... Aí, vamos, 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 tal, não sei o quê. Mandei pra ela. Era Elisabeta. Zanatti. Elisabeta. Ela era a diretora artística da Band. E aí, ela acabou saindo. Aí, atrasou. Aí, entrou, acho que o Hélio Vargas. Aí, ia, não ia. Ficou uma punheta toda. Aí, beleza. Mas os argentinos não tinham nada a ver com isso? Por enquanto, não. Tá. Aí, foi no meio do caminho. Aí, vai, vai, não vai. Só sei que chegou a hora. É você, você, você. O caralho. Falei, é da hora, mano. Vai ser da hora. E ele falou que o seu teste foi bom pra caralho. Enfim. Aí, chegou a hora. Ah, tem um teste pra fazer. Ah, tá. Então, vamos fazer o caralho do teste. Aí, fiz o teste lá. Ah, beleza. Tinha o Mansfield. Tinha o Magela. Magela? O Geraldo Magela. Eu não sei se ele ia ou se ele já tava, mas ele ia fazer. Tá. Ia ser um dos testes testados lá. Ia ser o Magela. Não, velho, mas é você, 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 o caralho. Aí, tá bom. Aí, passou. Aí, nem lembro. Foi tanto tempo já que eu não lembro como foi o meu desligamento do projeto. Aí, beleza. Ah, não, mas vai dar certo, não sei o quê. Aí, foram testar o PC Siqueira. É, isso a gente falou aqui. Testaram o PC Siqueira. Eu vi até o vídeo, que era um negócio de ele caindo. Era, da geladeira. É. Era o negócio da geladeira. E aí, não, mas não sei o quê e tal. Aí, tem um negócio que até o Léo pôs no livro dele, que eu não... Um negócio que eu fui fazer um teste, não sei o quê. Que nem era teste. O programa já tava valendo, já tava todo mundo contratado. E só foi o trouxa lá pra fazer volume. É, eu fiquei puto. Fiquei puto pra caralho. Lógico que eu fiquei puto. Já tava fechado? Lógico. Era o Léo e o Murilo já tava fechado. O Menso já tava fechado. E me chamaram. Ah, vem aí. Me chamaram pra fazer volume lá na mesa vermelha. Aí, eu fiquei puto. Gravei com cara de bosta mesmo. Tá ligado? Porra, fiquei... Mas não era pra ser contratado? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, participei do projeto todo, desde o início, ajudando. E foi isso. Mas isso, você ficou puto, então. Lógico que eu fiquei puto. Óbvio. Que seria só... Até porque o Tom Cavalcante me chamou pra ir pra fazer o curral. Ah, tá. E eu falei, ó, agradece ele, mas eu vou fazer um programa com o Danilo na Band. Puta. Aí, indiquei o Rudi Landucci na época pra fazer o Sérgio Malandro. Ah, era você que ia fazer? Era. Aí, indiquei lá. Era a Paloma Piragibe, que era a produtora. E aí... Mas pelo que o Danilo falou, tipo, ele... Ele teve que abrir mão de algumas coisas pra poder o projeto funcionar. Não podia bater. Exato. Exato. E eu entendi. É. Até porque, pô, é óbvio que ele te colocaria se pudesse, né? Mais ou menos porque depois veio o SBT, né? É. E aí? Ah, e aí ele queria o Diguinho, o Diguinho. Ah, né? É. Mas aí você não fez teste? Não. Ah, fiz. Gravei por celular. Mas ele já queria o Diguinho. Ah, é? É. Mas foda-se. Isso aí é coisa que já foi. Mas fiquei puto pra caralho. Agora é tarde, fiquei muito puto. Abri mão de um trampo. Então, esses eram muito amigos. O que você falou? Vai tomar no cu, não sei o que. Não, ué, lógico que não. Pô. Não é. Vou falar o quê? Vai tomar no cu? Não dá, né? Ah, é, ué. Outra trampa do cara? Mas fiquei puto mesmo. Eu fiquei puto. Mais puto que eu fiquei foi de ter me chamado pra gravar Mesa Vermelha e... Ah, depois de já... Teste, não sei o quê. Pô, vai tomar no cu, mano. Grava vocês aí. Mas o Mâncio já tava lá no programa? Ah, tá. Já tá tudo pronto. Fui lá fazer figuração. Não, achei que como se era muito... Nada, porra nenhuma. Muito íntimo do Danilo. Xingou e tá beleza. Não, mas ficou beleza depois. Então, mas vocês nunca se afastaram por causa disso? Não, deu uma afastada uma época, mas não por isso. Se ele for, não sei. Não, não, nunca falou isso. Não, não. Mas a gente deu uma afastada uma época, mas não foi por causa disso, não. Cara, é que as datas são todas... Quando a gente viajou pra Floripa, por exemplo, foi depois disso já, né? Acho que foi. A Casa dos Comediantes. Ai, cara. Não, acho que foi antes. Será, velho? É, aquilo lá foi antes, eu acho. Não, já tinha agora e tarde. O Rafa Cortez já tava lá também. Tava uma galera. Tá, mas eu acho que foi antes. Foi antes, tá. Era a época do CQC. Ah, é a época do CQC, é verdade, é verdade. Mas afastou porque afastou mesmo, eu fui morar pra Uberlândia também. Eu lembro que você foi também uma época, vocês viajaram junto também pro Caribe, né? Sim, sim, mas aí a gente... Sempre foram muito amigos. Eu fui morar em Uberlândia também, mas não foi por causa disso, não. Mas eu fiquei puto por causa disso. Eu fiquei puto porque... Ele falou, ah, não, vai ser você, não sei o quê, faz o teste, fiz o teste, o caralho. Aí já tava todo elenco fechado. Aí ele falou assim, não, eu vou tentar te alocar, não sei o quê, tal, tal, tal. Vem gravar. Quando eu fui gravar, já era o Murilo, já fazendo o teste de figurino, todo mundo já... Ou seja, já tava contratado o Léo e o Murilo e eu fiquei cara de trouxa lá, fazendo figuração em piloto. Aí eu fiquei puto. Aí isso eu fiquei puto. E esse piloto foi pro ar? Não. Nem foi? Não tinha nem cenário. Ah, tá. Tanto que eu nunca... Os caras me ligavam da 4KBs, ah, vamos fazer um... Piloto é o caralho, vai se fuder. Ficar pagando de figuração em piloto pros outros, nem fudendo. Caralho. Aí eu falei isso aí, o último que foi, foi o programa do Rassum. Qual? Eu fui lá, trouxa também. Também? Foi. Eu fui lá fazer figuração também. Como chamava? Ô, tá pago. Você também fez teste? Não, não... Ah, os caras te enrolam, falam, ah, vem fazer aí, não sei o quê, nada. Eles querem testar o formato e pau no cão. Cara, eu cansei de fazer piloto na Band, cara. Eu devo ter feito com os três pilotos, eu e o espiologo assim, pra... Ah, vai rolar, é. Humor esporte, humor não sei o quê. Sim. Isso, você perde muito tempo da vida, né? É. Mas o Danilo sempre te ajudou muito, né, cara? Sim, sim. Sim, sempre abriu porta pra... Me ajudou principalmente no... Na questão do texto meu, no começo. Que é o que me ajudou pra caralho, assim, tipo, ah, faz isso, tira isso, tira aquilo. Mas também carreguei muita coisa que não era minha. Como assim? Ah, comprando treta do Danilo pra caralho. Ah, sim, sim. Eu já vi você comprando muita treta mesmo. Sim, na época, ia na onda e... Comprar treta, que é coisa que eu não faço mais, não. Eu vejo hoje, você é muito tranquilo. Eu vejo a galera te xingando, você... Foda-se, né? Ah, não dá. Não dá. Mas por causa de saúde, cara? Eu preciso aprender isso ainda no... Não, ixi, mano. Não, não pode ter, não, velho. Não pode. Eu comprei... Mas você lê os caras falando merda, e aí? Comprei... Ah, vou fazer o quê? Eu dou, eu mando beijo. Mas comprar treta era treta? Não, é que nem o lance lá do Legendários lá. Ah, tá, do Mion. É. Do humor do bem. O humor do bem. Entrei nessa aí, coisei, zoei. Acho que o Mion nem vai com a minha cara por causa disso. Porque ele sabia que era da turma. Só que o Danilo é o Danilo, né? É o cara que tá lá. Então, tipo, tem mesmo que falar... Que isso, o Danilo é o meu brother, mano. Mas eu acho que o Mion não vai muito com a minha cara, não, sei lá. Caralho. Eu queria ter essa... Tinha época do Mazeu também, que deu treta com o Mazeu. Aí eu ia lá também. É, caralho. À toa, velho. Só me arrependo um pouco. É? Comprar treta dos outros, assim. Do Danilo, principalmente. Mas você não compra nem treta sua hoje em dia, cara? Não. Cara, tô velho. Os caras ficam te zoando. Era moleque. Lógico, era moleque. Os caras acham que eu pego pilha. É? Eu não pego pilha de zero, velho. Os caras vêm me zoar. Não, mas você sempre foi muito nervoso. Sim, mas aí é que outras coisas que me deixam nervoso são outras coisas. Lembra do meu grupo, quando o Márcio falou que não era pra você entrar? Você lembra que você ficou puto? Então, mas é outras coisas. É, filha da putagem me deixa puto. Filha da putagem me deixa puto. Agora, de zoeira, de sacanear... Ah, não, de zoeira não. De pegar pilha, não. Os caras acham que eu pego pilha. Eu pego zero pilha com zoeira. Ainda mais no ar. Ainda mais estando no ar, ou aqui, ou no pânico. Pode falar o que quiser. Às vezes você tem que pegar pilha no ar pra render o negócio. É claro, pra render, claro, claro. Tipo, o cara chega assim e fala assim... É, gordo, não sei o que. Você fala, legal. Fala, é gordo. Fala, é gordo tua mãe. Os caras lá, caralho, pegou pilha. Não, velho. Você tem que fazer o bagulho show, velho. FDP. Nossa, então. Eu pego pilha zero. Dá mais no ar, valendo. Agora, filha da putice me deixa puto. Negócio de show, lembro que você ficava muito puto mesmo. A gente até, uma época, fez um grupo pra tentar organizar. Tava muita zona, né? Não, não, não. O filha da putice, aí eu fico puto. Essas coisas, aí me deixa puto real. Cara, aqui já tomou muito calote, né? Hoje em dia tá um pouco mais difícil, mas no começo era muita gente produzindo de qualquer jeito. Tinha, tinha. Agora, agora de zoeira, de me sacanear, vou zoar, vou falar... Eu pego pilha zero, velho. Até nego me xingando à toa. Ah, gado. Não, é isso que eu te falo. Quando manda esse, é mó gado. Eu mando mu. Ah, que gado. É isso que eu te falo, que a galera zoa e você não tá nem aí. Lógico que não, velho. E eu ainda vou chegar nesse nível de... Calma, calma que dá certo. Calma que dá certo. É, é só não ligar mesmo, velho. Manda beijinho. Tem uns que faz isso pra te chamar atenção, pra você responder. E aí você fala... Nossa, quando eu tô com tempo, geralmente, se eu tô cagando real, cagando no termo literal de fazendo cocô, eu pego o celular e tenho uma dessa, eu falo, ah, mano, vamos render, vai. Por que você tá falando isso, irmão? Aí os caras, não, não, o gol de você era só pra você me dar. Eu tenho... Aí o cara carente só. Normalmente é um cara que é carente pra caralho. É, de boa. Eu não pego pilha com essas coisas. Nem fudei, né? Agora filha da putice, eu pego pilha. Quando eu era negra, filha da puta aí... O que? Coisa de grupo, de show que o cara não paga? É, quando tinha... Não, quando não paga também, aí vai pro advogado lá e foda-se. Mas filha da putice de colega, assim, que já aconteceu, tipo, mano, aí eu pego pilha. Mas já aconteceu contigo? Já, já. Não, não, mas eu tô falando de você ser... Porque, cara, já várias pessoas me falaram de colocar você como um cara de direita e eu não vejo isso no palco, por exemplo. Você não é um cara que faz piada de direita, nem sei se existe isso. Não, tem. Ah, tem. Tem os caras... Os hipócritas lá. Ah, sim, sim. Mas eu não vejo você assim, mas te associaram... Não, não sou. É, por causa do Bolsonaro. Eu sou de direita, mas eu não digo amém a tudo Bolsonaro nem nas coisas da direita. É isso que eu sou, mas é óbvio. Aí, quando você é de direita, você é... Ah, você é gado, você é bolsominion, o caralho. É talvez um pouco por causa do carinha que imitava Dilma lá, como o... Ah, sim, o Gustavo Mendes. É, porque além de imitar Dilma, ele é realmente... É militante, eu não sou militante. E nunca vi você militando também, não. Não, não sou, não sou. Não sou, só de direita, mas não sou militante. O cara que se foda. Pra mim, eu parto do pressuposto que todo político, mano, você tem que ficar com o pé atrás com esse cara. E zoar, e zoar. Exato. É, isso aí é óbvio, nós que é humorista, tem que fazer. Com o pé atrás, pode ser o cara mais da hora, o cara mais correto. Se ele não rouba, ele tá naquela porra por alguma coisa. Ou é ego, ou é a ascensão de alguma coisa. Ele quer alguma coisa, não quer só a bondade do povo, vai tomar no cu. Eu fico com o pé atrás, todo político. Tenho amigos políticos, mas, velho... Tenho, mas... Ah, tenho. Pessoal do MBL... Ah, o Arthur é brother, velho. O Arthur esteve aqui. É, ele é brother. Também não acho tudo que ele fala, nossa, como ele é foda. Você não tem que falar a mim, né? Não, lógico que não. Ainda mais comediante, né, cara? Você tem que ter o rabo... Lógico, tem que ter o rabo preso com alguém, velho. O cara que tem o rabo preso já se fode, né, cara? Não, eu gosto muito do Arthur, votei nele pra prefeito. Mas eu não acho que tudo que ele fala é aquilo mesmo, tá ligado? Ele tá lá pedindo, ah, Bolsonaro, impeachment. Eu não acho que tem impeachment agora. Eu não acho. Tem muita coisa mais grave, mas pelo que ele tá falando, não acho. O Bolsonaro, acho que aquele filho dele, o Flávio, tinha que estar na cadeia. E eu acho que o Bolsonaro peca em tentar blindar o cara. É, blindar. Acho idiotice. A família dele tá fundendo muito. É, acho que como... Pensando na carreira política dele, se ele sacrifica o filho, que obviamente não vai fazer, eu acho que ele ganharia muita moral. Com certeza. Que eu acho que tinha que ser mesmo. Se é picareta, se aprontou, tem que estar na cadeia, tá bem? Não é porque é meu filho, eu vou passar a mão. E passa. Acho bobeira. Mas é, vai fazer o quê? E eles nunca pegaram pilha com alguma coisa que você fez de piada? Não. Não? Quer a família Bolsonaro? É. Não. Ah, porra, você tem esse porquinho mesmo, que eu falei com o Eduardo. Mas você não continua fazendo alguma coisa? E a esquerda, já pegou pilha com alguma coisa? Você falou que o Boulos curtiu e tal. Gostou o Boulos, a Manuela Dávila também, que me elogiou. Nossa, tu faz o melhor presidente. Falei, não adianta que eu vim puxar o saco, eu vou pegar pesado do mesmo jeito. E eu não... Ah, não tem que aliviar mesmo não, velho. Os caras ficam... Não tem que aliviar pra ninguém, velho. É que tem gente que descobriu que dá pra zoar o poder só agora, né? Pois é. Só com... Pois é. Quando fazia... A galera acordou agora, antes não podia zoar. Antes era machismo quando a gente zoava a Dilma e agora não é mais. É, não, mas tem que zoar todo mundo. E não pode pegar leve, não. Tem que ser o contraponto mesmo da porra toda. E eu não sou militante, nem um pouco militante, velho. Nem um pouco. E... E nunca teve também tentativa de cancelamento com alguma piada sua? Cancelamento é errado. É, que deu aqueles rolinhos. Cancelamento é uma bosta. Primeiro que eu não tenho relevância pra ser cancelado. E eu sei que você é muito fã de BBB, né? Gosto. Então, vamos trazer depois o cancelamento pra agora o que tá acontecendo. Mas o que você falou? Você não... Eu não tenho... Primeiro que eu não tenho relevância pra ser que... Claro que você tem relevância, pô. Não, é bolinha. Não sou o Danilo. Danilo é... Ah, tá. Nossa avó conhece o Danilo. Ah, mas nem precisa ter tanta relevância pra ter. Então, mas quanto menos relevante, menos conhecido, menor é a bolinha que quer te cancelar. É tipo três trouxas que falam, você está cancelado. Eu falo, foda-se. Mas você não acha também que depende de você querer ser cancelado? Se você fala, foda-se, foda-se. Foda-se. Eu tô cancelado não. Ah, tá bom. Ok. Eu não sou net, não sou avivo, caralho. Vai cancelar o quê? Ah, o que você vai fazer? Você nunca foi no meu show, você não vai mais agora? Grande bosta. Já manda... O nego manda mensagem na Jovem Pão pra me demitir. Sério? É, lógico que manda, velho. Por causa de piada ou por causa do... É, por causa de piada. Porque o pânico... O pânico é machista. Ah, vai dormir, velho. Aí você faz um negócio e o nego vai lá xingar. É por causa do prior, velho. Eu lembro, cara, que você estava meio fazendo campanha. Sim, sim. Vou falar de BBB. Eu não sou um cara que entenda muito de BBB. E eu sei que você é fã pra caralho. Na verdade, eu fiquei indo no último, né? É, do ano passado. Foi. Que eu lembro que você acompanhava e falava... Acompanhava pra caralho. Gosto e postava os bagulhos e gostava pra caralho. E esse ano o que está acontecendo com esse lance de... Uma bosta. A lacração ao contrário. Que os caras se ligaram como é chato. A lacração ao contrário. Não é foda, velho? Lacração ao contrário é foda. O que está acontecendo lá? Os caras estão tentando... Ah, o nego está provando do veneno, né? Agora que eles tanto levantaram, que eles tanto criaram... A cobra que criaram está picando a turma, né? É a turma que gosta de levantar as bandeiras. E que se você não for, eles vão te cancelar, vão assassinar a reputação. E agora estão provando do veneno, né? Porque o que eles estão se ligando? Eles estão se ligando que caráter não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem porra nenhuma. É porque eu lembro que logo quando começou, falou... É que eu não manjo, me falo os nomes. Ele falou, ah, esse cara votou no Bolsonaro, vai ser o primeiro que vai sair. Exato. Que era o Caipira lá, né? O cara do... Não é um interior. O Caio? Desse ano? Desse ano, eu não manjo. Desse ano, eu caio. E, pô, ele está de modo de boa lá, né? De modo de boa. E aí... Você vê que os caras que se criam o estereótipo de escroto, é os caras que é mais de boa. Tem uma turma lá que... Tipo... Que nem o Gilberto. Ele é nordestino e gay. Um dos caras mais legais que tem na casa. É na dele, não milita, fica lá vivendo, curte o bagulho. Até agora eu não vi nada, né? E as malas quem que é? Ah, tem aquela Lumena. Uma puta mina chata, que é lésbica e é preta. E aí ela virou a síndica da casa. Você tem que passar pelo crivo dela o que você pode falar e o que não. Aí o Fiuk entrou nessa onda. Ele é o cachorrinho dela agora. Fica lá ouvindo o que ela tem pra falar. Eu tô aqui pra aprender. Eu tô aqui pra aprender. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Se eu sou o pai dele, pegava o chinelo e dava na boca dele e falava... Cala a boca! Porque puta bobão, velho. Puta cara bobo. Aí você vê as contradições. Tipo... Acho que na primeira semana ele dá um tapão. O que foi? Não, não é uma formiga aqui. Ele falou... Não, você matou a formiga. Ele falou... Ai, por quê? Beleza. Passou um tempinho. Fizeram montagem postada. Ele... Ai, cara. O que? Eu não consigo matar uma formiga. Ah, vai dar meia hora de bunda, velho. Ah, pelo amor de Deus. É um puta personagem. Aí a Melmacher falou, meteu o pau no cara, né? Ah, é? É, falou que ele era um puta escroto e tal. Tá fazendo um puta personagem. E mal, né? Como tudo que ele atua. E os caras não têm a menor noção do que tá acontecendo aqui fora. Eles acham que tá abafando, cara. A turma tá do meu lado. Eu tô... É. Tô indo pra fuder. Isso deve ser muito... E aí tem aquela Karol Conká também, que é outra mala sem alça. Mas aquela Lumina é a pior, velho. É, falam dessa Karol Conká, que é a pior. Não, pra mim pior é a síndica da casa. Tudo tem que passar. Ela tem que autorizar. Não, porque você... Foi ela que reclamou do Lucas beijando outro cara que ele que estava... Pois é. Ele tava só pra aparecer. Quem é que beija outro cara pra... Ela é a dona da verdade suprema lá. É a dona da verdade suprema. E o cara pedindo, deixa eu falar com você, Amina. Tipo, ontem ela chorou. Pra caralho lá, que o Thiago Leifert deu uma lá. Ah, é? Deu uma chamada, né? Deu, 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 deu. Aí o Lucas mesmo, que hoje tá de coitadinho aí, no meio do Big Brother, ele falou pra mim, não, eu não simpatizo com gente branca. Falo isso? Eu sou puta de serviço pra luta contra o racismo. Eu acho um puta de serviço. Claro. Você não pode falar que você é branco. Ah, se fudeu, fala o que eu quiser. Porque é um desserviço pro racismo. Porque quando você... Ele, eu e o Prior, a gente ia gravar um quadro pra internet, falando de Big Brother. E a gente tava gravado o primeiro programa, a gente comentando sobre cada participante. O Lucas, quando a gente viu, falou, mano, vou torcer pra esse cara. Cara, esse cara é autoastral, esse cara não sei o que, ele manda essa. Aí você fica, putz, vai tomar no cu, velho. Olha o que o cara fala. Aí você vai pesquisar na internet, no Twitter, aí tem gente lá comentando, é mesmo, é isso mesmo, eu não tenho que simpatizar com gente branca mesmo, não. Porra, segrega. E não, e cria um nós contra eles, cara. Exato. É bom o que tá acontecendo, porque eles tão vendo que não é isso, cara. Cara, ele falar isso contra racista, ok, cara. Eu sou contra branco racista. Óbvio, todo mundo é. Agora, todo branco, velho. Eu não simpatizo com gente branca, foi o que ele falou lá dentro, entendeu? Aí eu falei, ah, mano, então beleza. É, ontem teve aqui o professor Paulo Cruz, a gente falou muito sobre isso, cara, sobre... Paulo Cruz é da hora, a gente falou. Porra, aí, cara, assistam, tá muito foda, muito legal. E aí, e aí eu desencanei, eu falei, ah, mano, então tá, né? Então, já que não simpatiza com gente branca... Mas pegaram o pé dele por causa disso? O Projota chegou e deu uma voadora. Por causa disso? É, porque tava com essa onda de vamos os pretos contra os brancos. Aí o Projota chamou ele na X e falou, irmão, não é essa luta minha, não, velho. O Projota deu o papo retão, assim, que eu achei muito foda. E aí fica esse lance, esse papinho, tá ligado? Aí fala, ah, racismo reverso, os caras falam, ah, falta de melanina, essa coisa, ah, porra. Aí fica essa segregação de merda. Aí o Negudi, que é a primeira vez que eu vejo comediante não fazer uma piada... Eu nem conhecia ele, cara. É, lá do sul, lá do Pretinho Básico, puta programa legal dos moleques lá no sul. É, o programa é bom pra caralho. Aí o Negudi era fechado com o Lucas, fechado. É nóis, Negui, tamo junto, não sei o quê. Daqui a pouco vai ser mó mau caráter, não sei o quê. É, o Negudi e ele, tretaram. Aí pra você ver, aquela questão que a gente fala, que caráter não tem cor, não tem raça, não tem porra nenhuma. E aí, pros próprios caras, pra quem luta real contra a discriminação, contra o preconceito, é um puta de serviço. Aí você vê lá o, como chama aquela, o quebrando tabu, que é de esquerda pra caramba, não, tá errado. Vamos cancelar o cancelamento. Não, não, mas antes do cancelamento, falando, descendo a linha, falando, não, tá errado essas porra. Até eles? Até os caras, tipo, falando, não, tá errado isso aí, esse bagulho tá errado. Aí depois, mas vem com esse lance, vamos cancelar o cancelamento. Não, 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 não. Peraí, peraí, vocês são o que cancela todo mundo aí. Você que lute, meu irmão. Não é, cara? Você que lute pra criar casca. O quebrando tabu, o quebrando tabu, o quebrando tabu, falando pra não cancelar, é a coisa mais engraçada. É tipo o Hitler falando, gente, esse negócio de matar judeus, você tem que parar com isso daí. Você que começou, caralho, né? Agora quer cancelar o cancelamento, como é? Você que lute. Mas é isso, cara. Mas tava aí sendo cancelado e aguentando. Os caras se viram no espelho, velho. Foi a primeira vez. Os caras no Twitter e tal e achando que estão... Cara, na comédia, a gente sabe das histórias dos grupinhos, fazendo grupinho pra tirar comediante que não assina a cartilha lá. Exato. Ah, não chama mais esse pessoal, não. Exato. Canais aí de comédia que você vê que não entra gente que pensa diferente. Comedy Central. Exatamente, mas por quê, cara? Porque é a turminha da esquerda, né? Que é a patota deles. Cara, quando foi que ter graça tem a ver com ideologia? Porque é assim, velho. Mas se a gente não faz isso... Só que eu acho bom, porque vira um Big Brother. Porque aí eles convivem só entre eles e eles veem que entre eles tem os pau no cu. Tem os mau caráter. Que não precisa ser de direita ou de esquerda, ou preto, ou branco, ou hétero, ou gay, pra ter mau caráter ou não ter mau caráter. Exatamente. Quando eles conviverem só entre eles e verem que só... É porque na teoria eles estão limpando tudo. Aqui é só gente boa. E eles veem que não, cara. Exato. É o que... O BBB é um microcosmo. Então ali dentro... Não, é só nós. Nós é... Só precisa de nós. Somos desconstruídos. Aí já tretou, mano. Negudinho e o Lucas já tretaram. E aí ele saiu fora por quê? Porque agora é pressão. É pressão, né? Eu fiquei meio com dó mesmo disso aí. Apesar de tudo... Lógico, ninguém merece uma parada que a mina fez com o cara, tá ligado? Foi mental, né? Foi na cabeça do cara, é. Aí se fuder. Ninguém merece um bagulho desse, tá ligado? Tipo, você tem que trocar ideia. Que nem o Projota fez. Então como eu falo, irmão... Você tá equivocado aqui, aqui e aqui. Tá ligado? Mas é esse lance, velho. Hoje a turma tá nessa parada aí de tipo... Você teve um papo desse com o Danilo aqui pra caralho, né? Falando de... Pô, assassinato de reputação. Que é o que essa turma gosta de fazer. Ele não gosta só de chegar e falar assim... Ó, Vilela, você foi um puta cuzão. Vai tomar no cu. O que você faz? Você fala assim... Ó, Vilela, você foi um puta cuzão. Peraí, peraí. O que eu fiz? Eu ia falar assim... Não, mas o que eu fiz? Me explica. Não, você vem falar de gordo, não sei o quê. O que você faz? Ô, desculpa, cara. Onde que eu te ofendi? Porque eu falei que você é gordo, mas você é gordo. Tá, mas você não precisava falar que não sei o quê. Você fala, pô, me desculpa. Exatamente. Não vou falar isso mais com você. Exatamente. Não, porque você ofendeu todos os gordos. Os gordos estão cagando. Muito gordo estão cagando. Você ofendeu um... Você sabe o que todos os gordos... Eu tô cagando, velho. Pra mim, a questão é ofensa pessoal. Te ofendi? Me perdoa. É, eu penso exatamente assim. Onde foi? Onde foi que eu errei? Exatamente. Ah, eu gordo aqui? Então tá bom, desculpa. Vou tentar não fazer isso, porque de repente... A minha tia que é gordo, se eu falar, fazer essa piada, vai ofender ela. Ok, então vou tentar evitar. Agora, nego, pô, vai mandar e-mail pra tua empresa. Vai dar strike no seu canal pra te fuder a vida inteira. Vai tomar no cu, velho. Agora os caras querem cancelar? Porque a Carol Conká tá perdendo o show, tá perdendo o programa. Não, não, vamos parar, gente. Vamos parar com isso. Cri casca. Como nós criou. Porque a noela apanha, nego, manda mensagem pra jovem pra me demitir. É só ver o Sleep Giant, cara. O Sleep Giant tá lá. Nem sei o que é isso, porque eu não entro, cara. Você não entra, mas é isso. Eu quero que se foda. É um pessoal que fala assim, não anuncie mais com o Morgado, hein? O Morgado apoia fascismo, não sei o que. É, então. Ah, velho. Quem são eles pra... É o lance do... Quem vigia os vigilantes, cara? Exatamente. Quem é que controla isso? Porque se você tem o poder de falar quem é bom e quem é mal, porra, pera lá. Quem é você pra falar isso? Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. Então eu... Aí, mano, eu fico nessa onda aí de... Tentar divertir a turma e foda-se. E passar por cima de tudo isso. É verdade, meu. Fazendo humorismo, imitando o Iguinho Guimarães, descendo a lenha, eu não tenho que descer. Vamos voltar para o chat aí. Vamos voltar para o chat e eu vou pegar uma balinha do tic-tac aqui, que é da boca aí. É bom e eu quero. Vou te dar uma balinha do tic-tac. Pega aí, ó. Isso aqui é mais conhecido como meu peru. Brincadeira. E aí, Ale? Tem uma aqui, hein? Vamos lá. Do maestro Israel Cardoso. Ó, maestro. Maestro Dazinho. Mandou três notas. E tem um tiguit aqui, ó. Mestre Rogério. Parece capoeira, né? É. Como você vê a atual cena do humorismo? Humorismo. E aí ele continua a pergunta aqui. Você viu a Giovanna Fagundes falando sobre vocês do pânico na entrevista dela no Planeta Podcast? Muita militância e pouco humor do bom. Humorismo do bom. Então, ela teve lá na época que você estava? Teve. Você estava no programa quando aconteceu? Ela tomou uma escovada do Danilo. Eu não tenho relevância. Eu prefiro nem falar. Zero relevância. Vou falar do cenário atual. Tem muita gente bacana aparecendo. Cara, e como tem gente aparecendo? Aí o pessoal... A turma da Jajá vai falar. Ah, não quer. Arregou. Não é que arregou. É que é isso. Não, mas... Que é que levante a bola pra ela vir depois com mais merda. Então, relevância zero. Ela falou que... Que é machista. Pânico, machismo... Ah, tá, tá, tá. Eu queria só entender o que ela falou. É isso. É. E... É foda porque... É esses bagulhos que me deixam puto, tá ligado? Mas eu não quero falar. Não quero dar audiência pra sua turma. E o cenário... Ah, mano. Você tá ligado. Muita gente bacana aparecendo, né? Tem, tem. Tem muita gente legal. E muita mulher, cara. Tem. Muita mulher bacana aparecendo aí. Cara, é claro que a gente não pode falar caso a caso se não houve machismo na comédia. Mas a comédia é um dos ramos de stand-up mais inclusiva que existe, cara. Tem. Né? Gay, mulher, negro, branco. Ela reclamou que não tinha mulher no comédia. Mas o Danilo deu uma invertida nela. Ela falou, lógico que tem. Cris Paiva tá lá. Mel Marge tá lá. Ariana Nath tá lá. Uma galera... Tem quem mais que fazia lá? A Marcela Leal fez lá. Você não tá lá porque você não é boa. Pronto. Acabou. Tá. Mais algumas? Não, tem uma galera boa. Tem uma mulherada boa. Em Curitiba tem uma mulherada boa. Tem a... Tem, cara. Tem a Babu já veio aqui. A gente vai chamar mais gente também. Tem, tem. A Bruna Braga é boa. Tem a... A Anny Freitas. A... Você lembra? Vai falando aí. Vamos lá. A Carol nem se fala, né? Das antigas, a Carol. A Maga lá de Curitiba. Um beijo pra você, menininha. Tem que trazê-la aqui também, meu. Quem? Tem a Diene. Maga? É. Ah, não conheço. Não conhece? Tem que conhecer. Mariana. Mariana, eu chamo ela de Mariana, meu. A Dindin, que é uma chinesa que tá morando aqui. Ah, é verdade. Tá aí ainda? Tá, tá. Já veio aqui? Já a gente gravou também aqui, que vai pro ar semana que vem, uma alemã. Uma mina alemã que tá morando aqui, que foi engraçado pra caramba. A mulher do Juliano? É. Não sei. Tentaram cancelar ela também. Tentaram cancelar também. Pois é. Piada. Tem que falar, é. Tem mais humorismo aí? Mais humorismo. Tem aqui, ó, tem uma outra aqui, ó, do Saulo Aracaki. Ele pergunta o seguinte aqui, Morgado, e as histórias, conta as histórias das tequilas e do gentile. Hashtag pior banda do mundo. Caraca. Que é o lance? Não, é que eu, quando eu viajei com o Danilo, a gente foi pra Cancun. Ah, eu lembro. E o Danilo não bebia. O Danilo só bebia no ano novo. Sempre. E aí a gente foi pra Cancun. Primeira viagem que eu fiz pra fora. E aí, é, era ano novo, a gente tomou 12 tequilas, velho. Cada um não? Cada um. Ah, tá suco. Não dá pra tomar 12. Ah, pelo amor de Deus, mas tomamos bolinho. Você sai do corpo. Mas tomamos sorrindo, velho. Fora os drink frozen que nós tomamos, velho. Aí era 2009, o ápice do CQC. E aí o Danilo numa cadeira de barbeira, aquelas retrô, antigonas. Ah, tá ligado. Segurando um balde todo vomitado. E os caras querendo tirar, é, tirar foto do CQC, arrumando treta, tá ligado? Puta caos, velho. Puta caos. Aí, puta, deixa eu levar o cara embora. Pegar um táxi, foi me levar embora. Joguei ele dentro da banheira lá pra ele tomar banho. Você tava bem com 12 tequilas? Tava, tava. Na época eu bebia bem e olha, suave. Aí, mano, aí assim, ô, velho, vai lá na minha mala. Sei lá quanto dinheiro. Não sei quantos dólares, velho. Pega o dinheiro e vai curtir, velho. Você merece. Você é meu amigo, velho. Se meu pai te conhecesse, ele ia adorar você. Vai tomar no cu. Vai lá se divertir. Eu devia ter gravado isso, escondido o dinheiro e falado, ué, mano, você manda aqui. Você manda o gasto, eu gastei, velho. Mas tinha quanto, vai? Ah, sei lá. Muito dinheiro? Tinha muito dinheiro, sim. E você saiu fora pra gastar? Não, eu peguei. Não, não saí. Olha, eu caguei. Peguei o táxi e voltei lá pro centrinho lá. E fui comer, fui tomar uns bagulhos e depois voltei pro hotel. E pus ele pra dormir lá. Mas, puta, quase arrumou uma puta treta com os caras querendo tirar foto, ele bebaço, vomitado. Puta, velho. Aí, até hoje, ele fala que ele não aguenta sentir o cheiro da tequila, velho. É mesmo? É que ele tomou só gin, né, diretor? Tomou um ginzinho, né? É. Tá só no gin. Tá no gin, velho. É bebida de bacana agora. Caralho, velho. Que mais, diretor? Diretor, a gente tá quieto hoje. Tem algumas aqui, vamos ver. Você não tem nenhuma pergunta para o Morgado? Alguma questão? Que não seja envolvendo a Giovana? Não, mas essa pergunta foi do maestro Israel. Eu sei, tô zoando. É que ela tava bem aqui e tava me cobrando. Ó, tem uma aqui, ó. Quem falou dela foi... Ah, tá. Falou o quê? Quem falou? Ah, não. Foi a treta lá do Luiz, né? Que o pessoal também perguntou. Luiz Franço veio aqui e também perguntaram bastante dela. É, mas citaram aqui o podcast do Planeta, né? É, que ela foi pra lá. Dos amigos do Virela. Não sei quem é. É do Humberto Rosso e do Varela. Ah, tá. Sabe? O Humberto conhece. É, aí ela falou que no pânico ela até passou mal, teve que ir pro hospital. Militância, militância. Todo mundo machista e tal. É, o hospital me falaram o que aconteceu com ela no hospital. Pela carinha do diretor, ele também sabe. O que aconteceu? Eu não vou contar. Ah, tá, tá. Ó, tem uma aqui. Eu não quero tomar processo, meu. Ah, não. E nem vou contar, nem adianta mandar inbox. Supostamente ela... A turma sabe, viu? Porque não, senhora, o Maurício manda o pão. Coisa brava, viu? Os caras abriram mó... Puta, foda-se. Deixa eu... Tá. O Emílio foi muito gente boa com ela. É? Foi muito gente boa com ela. Aí ela manda essa, querendo militar pra bolha dela. Foda-se. É isso. Basicamente é isso. É isso. Tem uns pedidos de imitação aqui. Não sei se a galera... Vamos ver, vamos ver se ele faz. É, a Fátima Bernardes de novo. Puta lá. Imita o Mickey. É. Não, Mickey. É, implotou. É. Eu fiz, cara, quase me caguei no pânico. Ah, tem um aqui falando o seguinte. O Arthur Henrique imita o Kiko do Chaves tentando falar português. Puta, o Kiko é maravilhoso, né? São Carlos Vilagrã. Ele fala assim de jeito... Eu amo todo o Brasil. Por que os caras ficam retardados? Os caras ficam meio retardados, né? Eu amo todos vocês. Não é? Puta. Mas será que a gente não fala assim também quando vai tentar falar? Ah, pode ser, né? Seu barriga também fala desse jeito. Eu amo todos vocês do Brasil. Fala normal, porra. Fala no Portunhol, né? Tá bom. Tem outro aqui que é o Al Lopes. Ele tá falando que imita o namorado do Anderson. Hã? Hã? É, e o cara ainda mandou 20 contos pra falar isso. Tá bom. Enquanto você vai lendo o outro, o Efizema, como que é? E falaram também. Falaram também. Isso aí, inspirador, o meu vô. Eu pensei que era no Enor. Não, meu vô. Meu vô, ele... Ele era assim, cara. Ele ia peidar, ele... E ele ficava puto, que imitava ele. Para de me arremedar. Arremedar. Era coisa de velho, né? E ele tinha... É, ele teve parada cardiorrespiratória. Cara. Fumou a vida inteira. Fumou pra caralho. É, mas nunca teve em Efizema. Mas, inspirador, meu vô. Contava umas piadas ruins. Você ria, aí ele contava três vezes. A mesma? A mesma piada. Ele contava na sequência, assim. Tipo, sei lá. Que nem essa do Diogo. Sei, sei. A mais curta que eu me lembrei agora. Por que os irmãos siameses foram para Londres? Puto, dirigir. Aí você... Entendeu? Tem que dirigir o outro. Aí ele... É. Vai explicando. Por que que foi para Londres? Outro para o Adedirir. Aí, puta, esse cara. Aí você... Ah, ah, ah. Aí você... Cara, perdeu a graça. Aí meu vô era foda, velho. Porra. Era inspirado nele, o Efizema. Aqui o... Esse aqui o cara pediu exatamente para... Para você imitar o Efizema. Não, ele acabou disso. Já fizemos. O que mais? Aí tem um aqui... O About Guitars. Ele está perguntando se você já preparou a piada para o caso do Molejão. Cara, não. Não pensei. É um negócio que eu costumo não fazer, sabe? A turma faz aí. Eu acho da hora. Às vezes eu não acho muito da hora também, não. Porque às vezes... O quê? O que que é o caso do Molejão? O que que é o caso do Molejão? Foi acusado de estupro. É, o Anderson lá, sabe? Andressão! Alô, filho. Ele... Os caras falaram que... E estuprou um cara, né? O cara falou... Um cara, não. É um cara? Não. Opa! Foi um cara. E aí virou meme pra caralho. É o que ele falou. Eu transar, transei, mas não estuprei. Foi com o cara? Era um cara. Nossa, eu achando que era uma mina. Era um maluco, não. Um maluco. Nossa, velho. E aí virou piada, né? É. Aí falou, não. Comi aquele rabão... Eu nem vi o vídeo, mas... É isso. O que eu vi falou... Ah, eu comi aquele rabão mexendo. Eu falei, tem que pôr meu pau logo lá dentro. Mais ou menos isso. E aí comeu o cara. Ele falou, é, comi, mas foi com sentido. E aí, tal, tá. A internet está em polvorão, José. Está quebrando a internet. Eu não costumo fazer coisas pontuais assim. Se vem uma piada, eu faço. Mas eu não costumo. É legal a turma que faz, assim. É, tem a turma que já faz, já grava vídeo e já vai. Porque é um vídeo também que vai ter vida curta também. É, é legal. Alguns. Alguns são legais. Tem uma outra aqui. Não sei se faz sentido ou não, mas é... O Rafael Ocipinti pergunta o seguinte. Ale, pergunta da briga de egos na rádio Jovem Pan. Guerra de egos? É. Não, primeiro se tem e segundo... Ah, tá. Cara, não tem guerra de egos, assim. Não me parece, não. O pessoal é muito de um levantar a bola para o outro, né? É, de boa. Eu não tinha... Talvez no começo lá, mas antes de você, né? Ah, antes de mim, né? Os caras deviam... Quem aparece mais, quem aparece mais, eu... É, o Paulo fala muito do Edu, né? Nossa senhora, é. Eu, cara, eu sempre fui muito bem tratado no pânico, cara. Todo mundo... Eu ficava meio até receoso quando eu entrei. Eu falava, caralho, velho. Reunião de pauta? Você ia em reunião de pauta? Ia. Não, não. Não, mas foi um outro momento que eu cheguei lá, mas eu sempre fui muito bem tratado. O Emílio sempre... Puta, foi tipo o paizão, assim. Me acolheu e o que você quer fazer, o que você não quer. Nunca impuseram nada. Tinha um quadro lá, que era um quadro do Carioca, os caras davam uns choques. Os caras falavam, eu não faço isso. Ah, é? E de boa? E de boa. Tá bom. Tem que fazer o que você tá afim de fazer. Nunca teve nada. Você imitava também a voz do Rodrigo. Do Mundo Canibal? Não fazia também? Narrador do Mundo Canibal? Não, não. De No Pânico? Não, não. De zoeira você já... Ah, puta. Você fez algumas vezes, né? Eu devo ter feito, mas eu não consigo. Eu tô zoado da garganta. Tem duas perguntas iguais aqui, do Leandro Batata e do Arthur Henrique. Então, um deles pergunta aqui. Ô, Morgado, você vai voltar com o talk show? Ele falou, sou caminhoneiro e adoro os seus vídeos. Ah, eu caminhoneiro. Eu tô aqui show. Eu tô aqui show, vou. Eu só não continuei por causa da porra da pandemia. E aí... Não dá pra fazer a distância. Aí não dava mais pra gravar lá no Diogo, que ele tava atolado de coisa. Aí eu falei, ah, mano, então eu vou voltar quando voltar no teatro. Aí a gente tava tudo certo pro teatro Procopio Ferreira, mas eu acho que eles vão continuar fechados aí. Não sei como que tá esse lance da vermelha, da laranja, se tu vai voltar ao teatro. E aí eu ia fazer agora, em março. Ia fazer Procopio Ferreira. Todo sábado, no Procopio Ferreira, o talk show. E aí colocar, porque foi uma coisa que deu muito certo. Eu fiz no Renaissance, ano passado. Você fazia no final. Hã? Você fazia no final. Foi, no final, é. Fazia no teatro Renaissance, fiz no Renaissance. E eu fiquei em fevereiro, antes da pandemia, o fevereiro inteiro no Renaissance. Gravei uma série. E aí eu falei, ah, vou fazer isso. E a minha ideia, quando retomar esse lance de teatro, poder funcionar o teatro, é viajar com o talk show. Cada cidade, eu entrevista, por exemplo, Manaus, que já tá quase certo, fazer com o Siqueira Júnior, que mora lá. É. Aí vou pra... E grava. E vou gravar. Ah, tá. Aí vou, sei lá, vou pra... Pra Belém, gravo, sei lá, com o Chimbinha, por exemplo. Entendi. E os locais. Pô do caralho. E gravar também com a galera da plateia, entendeu? Tá. Conhecer a galera da plateia, que tem história interessante. Aliás, vamos fazer também, a gente vai fazer o podcast também no final do show também, gravar com as pessoas. Porque todo mundo fala, ah, você só chama conhecido, tem que chamar gente desconhecida. Aí no show é legal que você vê as histórias da galera. Muito bom. Eu vou perguntar, vamos pra mais perguntas, mas depois eu quero saber esse lance das dublases que você fez de desenho animado. E o personagem que você fez, cara, maravilhoso lá no filme do Rasson. Certo. Vamos falar disso, mas quero ver se tem mais, mais, mais perguntas. Depois do comercial. Tem uma pergunta que já surgiu algumas vezes aqui, que é o seguinte, o Rodrigo López de Vincenzo, ele pergunta aqui. Giovana Fagundes, o quê? Fala sobre a moeda de um real na teta. Hã? Ah, não, que uma vez eu nem lembro onde foi isso, que eu fui, acho que foi nessas viagens aí, quando eu era muito gordão, que tinha viagem dos comediantes, eu acho que foi. Que aí eu fui tomar banho e eu tava deitado em cima de uma moeda e quando eu fui tomar banho a moeda caiu e eu falei que saiu da teta. Acho que foi mesmo, cara. Foi, acho que foi na praia. É, acho que foi. Só ouvi, plam, falei, caralho, caiu da teta. Caralho, naquela casa dos comediantes tinha festa toda noite. Todo dia. Toda noite, é. É verdade, é verdade. O pessoal tweetava, o pessoal famoso. Danilo, Danilo mandava um tweet, tamo na rua tal, vem e trai cerveja. É, mulher entra de graça e o homem tinha que trazer cerveja. Tem uma outra aqui, é o seguinte, é, fala Morgadão, beleza? É o do Tiago Zanini. Fala, Zanini, tá bom, filhão? Ele fala o seguinte, Tiago, aqui de Zurique, da plateia virtual do Pânico. Ó, o cara que vende coxinha. É mesmo? Ele faz coxinha lá, ganha dinheiro. Lá na Suíça? Vende por cinco, cinco euros uma coxinha de festa desse tamanho. Pô, rasgando de ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro pra caralho. Aí ele pergunta o seguinte, é... Levar uma compacta print pra lá também. Ele quer saber se saiu aquele contratinho tão esperado. Ah, sim, saiu. Contratinho. Que contratinho? Não, Pânico. Porque eu fiquei de 2017 até agora sem contrato. Você tá zoando. Opa! Só na... Só no Leonardo. Não sabia disso. É, tava, tava. Mas pra mim era muito bom, cara. Claro, né, tá sem barato. Três vezes que eu falo de um show meu, já lota, esgota, graças a Deus. O cara tem um poder ainda muito foda. Muito bom, muito bom. E aí eu ia, eu só ia. Aí agora fechou o contratinho. Ó, filé. Aquele valor lá que você falou, os dólares mais ou menos. Você vai deixar ele. Fala aí, o Marco Luke, Marco Luke falando os valores. Não, o Silvio Santos. Mas quantos carros populares dá pra comprar? Dá pra comprar um quarto de um carro popular. Mas tá bom, tá certo, tá bom. Pode vir uma próxima pergunta. Vem. É, tem uma sobre a Giovana aqui. Não sei se... É só um comentário, na verdade. Então, se é comentário, beleza. É, mas... Ah, não. É. Então, por que que fala, né? É. É, mas é que tem aqui. Eu só tô comentando. É da Evelyn Diniz aqui. Tá, Evelyn. Só pra Evelyn saber que eu... Tem outra aqui. Comenta, vai. O que que ela falou? Vamos lá. É, então... Que a gente fica curioso. É, agora tu lê. Curioso. Tá bom. Evelyn Diniz, tá? Ela mandou o seguinte. Sobre a Giovana. A pessoa tem oportunidade de trabalhar no pânico. Sim. E não tem inteligência pra sacar que o Emílio é um provocador. Exato. É, tem essa. O Emílio, ele é o cara que faz essa provocação. Falando na questão política, tem gente que fala que ela é de esquerda, fala que ela é de direita, porque se vai a Manuela Dávila, ele vai pro outro lado. Ele faz o contraponto, ó, o caralho. Não, e quando a galera tá destruindo, ele fala, não, mas ô, o que que você tá fazendo? Exato. Ele faz muito bem, sabe o cara? Ele é muito gênio, velho. Muito gênio. Então, talvez ela não entendeu... Não, não entendeu, não. Ela entendeu, cara. Entendeu, né, qual é o outro programa, que ele tem que fazer esse papel, né? Ela quer lacrar pra turminha. Porque ficou um ano, ficou um ano lá. Ai, ai, porque... Eu sei o que eles queriam, eles queriam alguém pra bater. Quer alguém pra bater, velho. Ué, você não sabe argumentar, não sabe bater de volta? É um programa de zoeira, velho. Você fala asneira, eu vou te zoar. Zoa de volta. Eu zoa o Emílio, cara. Eu zoa o Emílio pra caralho. Todo dia eu até fiquei sem graça. O que que você falou? Fiquei sem graça, porque eu não sei o que ele falou de mim. Eu falei, teu cu. O Noar? É, eu fiquei sem graça, vai caralho. Foi a única vez que eu fiquei sem graça, foi. Esses dias mesmo ele falou assim, Aí, gordão, você é homofóbico. Falei, não fui eu que explodiu sem meu filho de casa, não. Tem que saber bater, pode saber zoar, mano. Saber apanhar. Vem e devolve, cara. E todo mundo lá tá acostumado, né, velho? Pra finalizar essa cena aí, ela só quis lacrar, mas tá certo. Tem que render o bloco pra turma dela. Mas eu acho também que do lado dela, ela poderia ter ficado lá e colocando as ideias dela. Porque, pô, a Amanda... A Amanda fazia isso maravilhosamente. Exatamente. E aguentava o tranco. É. E aguentava coisa pesada. Total. Pra caralho. Ela, porra, ela aguentava mesmo. Pra caralho. E ela fazia muito bem esse papel, cara. Era muito bom. A Amanda é incrível. Tem uma aqui do Ítalo Vieira. Pergunta o seguinte aqui. Morgado, o que você acha dessa nova onda de comediantes como o Ventura que fazem comédia politicamente correta? Ah, cara, não é tão politicamente correta. Ele fala de maconha também. É, é a pergunta do cara aqui. Eu acho que o Ventura não é um exemplo disso. Mas tem gente que tá só no politicamente correto. Se tem graça, se alguém dá risada, é ótimo. Tem piada que eu não faço, não é? Tem piada que eu não acho engraçado e não faço. É, eu não gosto de falar buceta no palco. E eu piada muito de humor negro e eu não faço. Mas acho engraçado pra caralho. É. Eu tenho umas três piadas de humor negro que vieram na minha... Tipo, o Chico Xavier baixou. Sim. E eu faço. Mas são muito pesadas? Eu nunca vi você fazendo uma piada muito pesada, não. Não, não. Dá pra falar alguma delas? Ah, é uma que eu... Uma que eu falo, eu falo do Gugu. Agora? É. Sobre o que aconteceu, tá? Aham. Da morte do Gugu, mas... Tem uma outra aí que eu não quero falar pra não ter problema. Mas o contexto é bom. Depois você me conta. Tá. E que mais? Tem algum vídeo seu dessas piadas no canal? Não, não. Não quero evitar a fadiga. Ah, tá. Tanto que eu... Puta, eu jogo a plateia totalmente ao meu favor. Eu falo, ó... Se alguém não gostar de humor negro... Se eu tiver uma pessoa aqui que não gosta, eu não faço. Tem uma hora de show pela frente. Ah, é? Tem uma hora de show pela frente. Se uma pessoa falar, eu não gosto, essa pessoa vai se divertir. Você vai se divertir e não gosta? Tudo bem, eu não conto. Aí, só uma vez, falar assim, ah, eu não gosto. Aí, o namorado da minha falou, foda-se, eu paguei o ingresso. Conta. E a menina riu no final. Ela riu, ah, então. Ela falou, aí, ó, tá vendo? Você nem sabia o que eu ia falar, caralho? Aí, eu só contei porque ele falou que ele que pagou o ingresso, não sei o quê. Mas eu... É que eu não me sinto confortável. E eu acho que xoxota é uma palavra muito mais engraçada do que buceta. Eu também, eu falo xoxota. Xoxota é muito... Buceta, é, eu também não falo. Eu acho muito... Eu sou puritano, porque eu tô falando aqui buceta, mas eu acho que xoxota... E cu eu uso de vez em quando. Eu prefiro toba. E cu eu só uso quando é pra ser curto e grosso. É, precisa ser. Mas é... Mas é a questão de escolha de palavras. Xoxota é muito engraçada pra caralho. Puta lá, vida, velho. É. E pinto, você fala como? Pênis? Pau. Trozoba? Pau? Pau. Acho que Pau, ok. Pau, é o Pau Mole. Ah, é, tá. É, tá. Então, a galera tá querendo saber de tretas de bastidores do Pânico aqui. Olha só. A treta do Biel eu não tava. A treta do Glenn com Augusto Nunes eu não tava. Ah, do Tapa, você não tava, velho. Puta que bosta. Que bosta, eu queria ter visto ao vivo isso daí. Nossa, eu queria narrar, velho. Eu queria tá narrando. Ratinho, ó. Porque eles ficaram... É coisa louca. Vai, Augusto. Dá na cara dele. O Glenn não se defende. Vai, Sombra. Eu queria estar lá pra narrar, fazer o ratinho. E o xaropinho? Rapaz. Caralho, cara. E foi de repente, eu não lembro, cara. Eles estavam trocando farpas e tal. Aí os dois se levantaram. Com gordo. Aí ele foi, pinga. Um puta tapinha de véio. Tapa assim, né? É, claro. Tapa de véio. Eu não sei imitar ele. O André Marinho que faz benzão. Então, eles perguntaram se teve treta do Marinho. Treta do Marinho? Do Marinho com quem? Puta, eu acho que foi com o Constantino. Ah, essas coisas de gado e ex-gado. Entendeu? Treta. Rótulos. Rótulos. Apenas rótulos. Tem um outro aqui que perguntaram se você pegou a... Cadê? Esqueci. Ele é... Ele é... Acabou de separar, hein? Da minha mente. Tem que tomar cuidado aí. Peguei ninguém. Paniquetes? Não. Ah, sempre pergunta. Os caras acham. Os caras acham. Os caras acham que é... Cara, você entrou no Paniquetes e falou assim... Vem de brinde. É, eu quero dar pra alguém que tá aqui. E era um esquema de puta respeito, assim. Muito mesmo, assim. O pessoal achava que elas andavam peladas. Não, e gravação, você tá preocupado em rendem. O negócio... Tem que ser rápido, né? As meninas de boa aça. Tipo, nada. É só... É o inconsciente dos homens loucos. Só comeu ou manda? Vamos ao próximo. Tá louco. Lógico que não. Minha amiga. A galera tá querendo saber, ó. Treta do Estéblish com bola. Ah, mas ele não é dessa época. Pelo amor de Deus. Não é da minha época. Ó, domingo tem a entrevista. O Bola falou? É, o Bola falou. Domingo o Bola falou sobre isso. Não, falei. Pô, um puta lelé, velho. Nem sei que eu falei, mas até domingo vai estar. Domingo vai estar aí. Eu não sei das tretas dos outros, velho. Tem mais alguma coisa? Tem. Querem saber a quantidade de pessoas que você imita. Você já... Nunca colocou no papel? Não. Eu teria essa curiosidade se eu imitasse, cara. Mas vamos lá. É menos de cem ou mais de cem? Não, menos. Menos? Menos. Tem uns malucos que falam... Tem uns malucos que falam, né? Mais de trezentas vozes. Mentira. O cara, às vezes, faz um trechinho e só não conta, né? Acho que não. Você vai falar, ô, barroi. É, eu não conto também, tipo... Não conto, Bob Esponja. Eu conto porque eu uso real, assim, tipo... Ah, os que eu gosto de fazer pra caralho. Faustão, Mano Brown... Mano Brown você não fez ainda, faz um pouco. E aí, firmeza total, tamo junto aí. Salve aí pra rapaziada. Pode pá, é nóis. O bagulho é louco mesmo. Não assisto o Big Brother, mas deixa os caras lá. Firmeza? Projota é nóis. O cara lado a lado aí. Qualquer coisa, liga a nóis aí. Caralho, é muito bom. É nóis mesmo. Já trocou ideia com ele? Já sabe se ele gosta? Já trocou, já trocou, já trocou. Já trocou, já trocou, fui no show. Fui eu, Murilo Couto, tá ligado? Pedi pra tirar foto, tiramos foto, pode pá. É de rock, porra, sem palavra. Colou com nóis, tirou foto, animadão. O Elião também, RZO, respeito total aí. E uma vez o Tortorelli, tá ligado? Tô ligado. Tortorelli, o programa dele lá na época da Mix, falou... Meu, quem tá ouvindo a gente agora aqui é o Rogério Morgado, que te imita e cozinha. Ô, Prão, cê não gosta que te imita, pô? Não, não, cê é fraco. Cê não gosta, mas cê gosta. Gosto gordinho. Gordinho que é bom. Não, mas é ele mesmo. Ah, tá, ele confundiu. É ele mesmo, o Gordinho que te imita no porco. É o Gordinho que imita o Brau lá na internet? Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Ele achou que era quem? Sei lá. Ele não gosta do Rudy, né? Ah, é, da época do... Do Altas Horas lá. Do Altas Horas, ficou puto, né? É, eu comecei a imitar ele... Era o Mano Brownie, né, alguma coisa assim. Não, o Mano Brownie é o que faço. Ele falava Braulio. Ah, Braulio, é. É, o Mano Brownie eu comecei a fazer e... E aí ela comecei a fazer no Porchat, no ar, assim. Eu fazia já, show e tal. E quando eu tava em Uberlândia, eu fiz uns shows de personagens e eu fiz o Mano Brownie. Mas aí eu fiz no... Eu fazia no Porchat, que tinha um quadro que era a versão da Quebrada. Que a gente pegava a música e eu declamava com gírias e tal. Mudava a letra, tipo... O que tem na internet lá era eu e o Projota. Tá. Aí eu conto o Projota. Ele tinha umas, eu tinha outras e aí eu doei lá. Aí pegava lá assim, ó. Aí o Projota... Ah, vamos ver que música que é essa aí. Achei a pã pra te trombar. Achei a pã pra te trombar. Achei a pã pra te trombar. Que música que é essa aí? Eu amei te ver, né? E aí dá a resposta. Então era a versão da Quebrada. As músicas, sucesso e a gente transformava... Pegava... Punha tudo em gíria, assim, né? Música da Anitta e Mano Brownie. Exato, é. Sertanejo. Tudo... Tu pegava as letras e punha gíria no meio e depois... Você imita um sertanejo também? Imito. Quem que se imita? Ah... O... Ah, o Jorge Matheus, que era o... Que é... Que ele tem muito vibrato forte, né? Como que é? Você já percebeu que quando eu rio o giro eu perco o chão? Eu esqueci a letra. E o simples fato de ouvir me faz perder toda a razão. Eu esqueci a letra. É muito vibrato, né? Eu gosto. Gosto pra cada, sou mó fã. E... Aquele que era mais grave. O Bruno Barreto. Nossa, eu tô com uma laringite, fila da puta, eu tô sem grave nenhum. Mas é... O grave tá uma média hoje. Tinha uma época... Tinha um trecho do seu show que era só os sertanejos, né? É uma coisa que eu tô tirando também, então. É que eu tinha que tirar, fazer o coiso... Que é uma parada que eu já tô tirando também do show. Que é o que eu falei. Deve ter fechado um show redondinho agora. Gravado. Eu nem ponho mais nome. É show solo. O que me dá na telha eu faço. E o nego fala... Até melhor. O cara que vai assistir vai ver um show novo cada vez mais. Exatamente. Exatamente. Eu nem ponho mais nome em show. E é essa putaria aí. Desde que eu comecei. Desde... Pô, desde 2009. O cara não vai ver o mesmo solo desde 2009. Muita coisa entrou, muita coisa saiu. Você fez Jorge Matheus agora? O Bruno e Marrone? Eu não sei onde vem. É só força que me leva. É muito um panho, né? É. Ah, o João Bosco e Vinícius. Como que é? O céu está fechado, escuro me parece. Vai chover. Vamos pro refrão. Chove, chuva, chove. Vem lá para... Eita. Ah, é o bagulho fode, né? Não. Vai, vai. É que ele controla lá. É, ele controla lá. Chove, chuva, chove. Vem lavar esta saudade. Leva do meu peito As lembranças que me invadem. Chove, chuva, chove. Vem lavar esta saudade. Leva do meu peito As lembranças que me invadem. Por favor. Obrigado. Muito bom, amor. Ah, amor. Muito bom. Sertanejo raiz da roça, meu. Vou voltar aqui. Vamos mais umas duas aí? Mais uma. Mais uma? Mais duas. Mais duas. O que tiver para não render. Vamos lá aqui. Tem uma... Sem ser da Giovana, tá? Putz, eu tenho que falar de novo dela aqui. Não, deixa. Ah, deixa ela para lá. Olha só. É tudo o que ela quer. Então, deixa a galera seguir a vida dentro. Ela está fodando o chat com Laura Cardoso. O que é Laura Cardoso? Não sei. Eu vou falar aqui para vocês sobre essas pessoas tudo quem dá. Grande Laura Cardoso, mano. Grande atriz. Eu adoro a Laura Cardoso. Caralho, o pessoal conhece mesmo. Eu nunca tinha visto isso assim. A imitação preferida minha, meu. É? Às vezes eu mando mensagem para o Morgado. De madrugada, Morgado. Faz a Laura. E me está lá na Cardoso. E aí começa a rir, meu. Ai, Morgado, fala lá o Cardoso para mim. Aí eu tenho que fazer. E agora o Guimarães, chupa, rola, quenga. Eu gosto. Ai, caralho. Eles gostaram aqui. Que bom. Dessa imitação. Quem não gostou, assina o pacote prêmio. É, exatamente. O cara não paga nada ainda. É isso, meu amigo. Está brincando. Temos aqui do I Am William Castro. Ele mandou em dólares. Putz, é rico. Ele está falando aqui, eu moro em Los Angeles, faço stand-up aqui na gringa. E aí? Espero vocês aqui para abrir um show para vocês. Pois não. Moro em Los Angeles. Cara, é camiseta. Essa camiseta não é minha, não. Essa camiseta eu peguei do Vilela aqui. Ela está. É. Agora está enrolando. É gordo, gordo. E esse é o G, cara. Eu estava usando o GG. G eu uso também. Boa. Está gordinho, hein, meu. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Deu uma última aqui. Só vou fazer uma menção e daí vai sobrar só um super chat lá para o final. Pois não. Um super. Um super chat. Mas esse aqui é do nosso amigo, do Thiago Gatilho. Que ele tem aqui a Gatilho Armas. Compre sua arma para defesa pessoal. Você gosta de arma? Faz permuta? Você faz permuta que nem uma 9mm, uma gloca. Sério? Vamos ver se é essa parada aí. Vamos fazer permuta aí. Faço permuta. Gatilho Armas. Um cara me ofereceu. Eu postei esses dias. Esses dias. Faz um tempo já. Eu fui lá em Atibaia junto com o Paulo Bilinski, com o Benê Barbosa e tal. E aí postei umas fotos. Benê veio aqui já. Já veio? Já. Fui lá, postei umas fotos. E tal. Aí vem uns caras. Eu não sei se é ele, sei aí. Ou se... Quem foi? Falei assim... Ô, Morgado. Porque quando a gente vai contar uma história, a gente sempre usa outra voz. Falei assim... Não, porque o cara chegou para mim e falou assim... Ô, velho. Não sei o quê. Eu amei o Igor Guimarães sempre. O cara chegou e falou... Ô, Morgado. Você faz permuta com arma? Falei, como assim, velho? Ele falou assim... Ah, meu amigo tem uma loja. Eu quero fazer uma permuta com você. Você topa? Eu falei... Você vai formar glock em 9mm. Então, ó... Então já fica a dica aí. Pediram uma última imitação aqui, o Fox Zando Gamer. Quem? Ele pediu para ele imitar Aracy Top Term. Eu não... Aracy... Eu não faço. Quer dizer, faço, mas eu faço porcamente. É, não é a... O que faz é o... O Zacarias faz muito bem. O Zacarias faz muito bem. Nossa, gente, né? Eu não tenho maturidade para ver o Zacarias. Você começa a rir com aonde for, velho. Quer me fazer dar risada é pôr no fila da puta do Cássaros para imitar o Zacarias, velho. Eu juro por Deus. Sério, meu. Eu não tenho maturidade. Você toma aí inchado. Não, se ele chegar e fazer assim, ó... Virar o zoinho, eu já começo a rir pra caralho. Eu acho maravilhoso. Aracy... Tem alguma imitação que você não fez ainda, que você curte, das que você faz? Cara... Não, eu fiz o Ratinho. O Ratinho era a última imitação que eu fiz, assim, que eu aprendi. Que eu... Mas mesmo assim... Gilberto Barros... Gilberto Barros... Gilberto Gosa. Boa noite, Brasil! Inclusive, eu estou com a campanha Gilberto Barros no lugar do Faustão. Porra, ia... Queremos Gilberto Barros. Queremos eu quero. Gilberto Barros no lugar do Faustão. Maravilhoso, imagina. Ia ser fofo. Não me diga não, é o leão no seu domingão. Imagina, domingão do leão. Puta, que incrível, velho. Nem precisa mudar muito a arte, cara. Não, nada. Só colocar um bigode. Agora as vídeo cacetadas, Brasil. Vídeos cacetadas. Maravilhoso, velho. E a dança dos famosos com ele, Chiquinho Escarma. Mano, que incrível, velho. Eu queria, queria. Mais alguma imitação? Que aí já vamos fechar aqui com as perguntas. Posso ir? É o seguinte, então vamos falar da... Porque, pô, você é fanzão, né? De dublagem também. Sou fã. Isso é uma coisa que eu quero fazer ainda, cara. Eu quero fazer do mundo canibal. É. Me coloca nesses ramo aí, cara. O que você fez de desenho animado? Cara, eu fiz, que ainda não saiu. Tem um desenho brasileiro, da 44 Tunes, que se chama Osmar, a primeira fatia do pão. Não saiu ainda? Eu lembro que você falou disso. Não, então, é. É o filme. Eu gravei o filme. Fiz um pão de hambúrguer que é dono da TV Trigo. É, e eu não sei se eles mudaram pra Trigo ou Flix, eu não lembro. Antes era TV Trigo. E era um pão de hambúrguer, tipo texano, assim. É o McRand. Né? Sim. E não saiu ainda, estão finalizando. Não sei porquê, acho que deve sair no Dia das Crianças, talvez. E fiz o Spook Show pro Comedy Central, que eu fazia um hamster gigante. Foi a primeira coisa que eu fiz, horrível. Nossa, eu achei bem ruim. Ah, é? É. E fiz o Bugigang no Espaço, que era um desenho brasileiro, só que eles produziram em inglês, e depois voltou pra cá pra lançar pro Brasil, a gente dublou. Aí é eu, o Danilo Gentili e a Maísa Silva. Porra. Tem o Guilherme Briggs, que faz todos os ETs, maravilhoso. Estão tentando trazer ele aqui também. Guilherme. Ele é incrível. Porra. Gente boa. E foi. E aí o Bugigang eu dublei lá no estúdio do Wendell. Ah, é? Foi muito legal. E o trampo é totalmente diferente de imitação, né, cara? É, não. Você tem que ficar vendo o tempinho certo. É difícil. Porque você fez dublagem ou você fez a voz antes de ser animado? Porque no Mundo Canibal... O McRange eu fiz antes. Ah, é? Agora o Bugigang, como ele foi lançado em inglês, a gente teve que dublar real assim, valendo. Aí dá mais trampo, né? Nossa, velho, é difícil. É. Mas é gostoso, velho. É muito legal. Porque no Mundo Canibal a gente fazia a voz primeiro e depois animava em cima da voz. Exato, é. Aí é tranquilo. É normal, é. Aí você viaja, faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Aí tem uns projetos aí que tá pra lançar também, que é o Cordélicos, que eu fiz algumas vozes também. E eu acho que só. É. Que eles estão... Eu acho que já tá pronto já o Cordélicos. Alguma dessas vozes é muito diferente da sua, assim? Ah, eu tento fazer... Todas as vozes não tem... Eu não usei nenhuma minha voz. Ah, é? Até os filmes que eu fiz, eu não usei minha voz, assim. Que eu acho que o Rogério Morgado não rende. O Rogério Morgado é sem graça e não rende. Só no stand-up, que eu sou eu. Que aí você... É, que eu sou eu, falo com a minha voz normal, faço imitações. O filme do Rassum, como que era o que você falava? Eu fiz um... Uma bicha vegana. É. Fiz uma bichinha vegana. E tem até uma piada que eu acho boa que o Rassum fez. Ele fala assim... Ah, bicha vegana. Não. Qualquer... Ele fala... Oh, gordo... Não vou lembrar. Ele fala, tipo... Ah, bicha vegana desse tamanho. O que foi? Engolir um coquelo? Tá ligando? Pode crer. O filme é bom, cara. Gostei do filme. É legal. O filme é legal. E eu fiz um... Um outro ainda... Qual que é o filme? A gente não falou o nome do filme. O Amor da Trabalho. Do Alema... O Alem Machado também. Alem Machado. É, o Amor da Trabalho sou eu, o Rassum, Flávio Alessandra, Bruno Garcia e o Filipinho. E tem um monte de participação, né? Tem, de comediante pra caralho. Tem o Murilo, a Calabresa, o Marco Zene, tá o El de la Penha, Paulinho Serra. Uma galera assim, fez a mesa do céu com várias... O Falcão, Bruno Sutter. É, cada um com um deus, né? É, cada um é um deus, assim. O Sérgio Olorosa, uma galera. E eu fiz um outro filme com o Rassum também, que chama Coração de Leão, que é um filme, eu não sei se é argentino, colombiano, é um filme latino aí, que é um filme de um anão. É, o Rassum faz um anão, cara, é muito foda. Ué, como assim? Ele faz um anão. Eles pegaram um anão, e aí é puta treta. Croma aqui, ele ajoelhado, plano de campo. É mó treta, foi mó treta. Você viu alguma cena já? Eu fiz, fiz. Ah, não, não vi, não vi. Deve ser um... É legal, é muito legal. E aí tem um anão, aí grava o Rassum pra pôr na cabeça de um anão real. Aí tem um Rassum ajoelhado, aí tem um Rassum no Croma aqui. É uma puta treta. E eu fiz um motoboy, que também não é minha voz. Como que é? É a voz do Di, Di Lopes. Você faz do Di Lopes? Nunca vi você fazer. Porra, mano, eu sou casado, tá ligado? Aí eu fiz essa voz, porque eu quero alguém, eu quero um mano, estilo cara da quebrada. Aí eu fiz meio manobrado, falando, tá muito manobrado, eu falei. Então eu já sei o que eu vou fazer, tá ligado? É, que é o lance do queixo pra frente, que dá a diferença mesmo, tá ligado? Eu sou casado, mano. Aí eu fiz essa homenagem. O Rabin você faz? Não, é muito grave, eu tô sem grava. É. Parabéns, bola. Não consigo. Mas é, eu fiz o Di Lopes, tá ligado? Eu fiz um negócio meio assim, mano. O bagulho é embaçado, mano, mas ficou legal, tá ligado? Esse não saiu ainda. Esse não saiu ainda. Não. É isso. O filme é muito legal, cara. Gravar filme é muito do caralho. Você espera pra porra, mas é muito divertido. Então, isso que é foda, né? Fala o que você espera pra caralho. Espera pra caralho, fazer uma cena. E aí faz, faz, faz. E acabou. Acabou. Acabou a diária. Mas é muito do caralho, velho. Você tá falando é muito do caralho o processo ou ver pronto depois? Os dois. As duas coisas. É que eu tive a sorte de estar com o elenco foda, né? Que tá com o Hassum, que é do caralho. Passa voando, né? Fica esperando o rindo pra caralho. Tem uma energia fudida. O Hassum é fudido, velho. É fudido. Ele é muito acima da média. Ele é fudido. Meio de Air Lips. Ele é fudido. Ele é fudido. E puta que é uma gostosa. O filme do Natal, você viu o dele? Assisti, gostei. Pô, chorei pra caralho, cara. Gostei muito. Toma uma porrada. Não vou dar spoiler, não. Mas do nada acontece uma cena que você fala... Nossa, cara. É foda. E ele tá muito bem, né? Tá, tá voando. Porra. Sempre foi foda. E você tem vontade de fazer mais filmes? Porra, lógico. Pra caralho. Chama o Morgado, então. Chama. Pode fazer qualquer coisa. Fazemos qualquer coisa. Estamos chegando ao final do programa, Morgado. Ah, você pediu. Ele pediu um espacinho. Você quer ler mais algum chat, alguma coisa? Que eu já vou encerrar aqui as três perguntas aqui. Então vamos lá. É porque o Fábio Gomes... Ah, o Fábio Gomes. Quem é o Fábio Gomes? O Fábio Gomes, ele mandou duas vezes de 150 e ele esqueceu de escrever a mensagem. Ah, legal. Fez certinho. Fez certinho. Fez super bem. Mas daí ele escreveu aqui pra mim. É o seguinte. Ele é professor de educação física e ele começou... Você quer fazer permuta comigo. Como que ele chama? Fábio Gomes. Tá. Ele escreve aqui assim. Fala pro Vilela Solem Emeraldi. Não sei o que ele quer dizer com isso. Eu tô lendo na íntegra que o cara escreveu. Acho que o corretor cagou. É, Solem Emeraldi. É, pois é. Aí ele fala, sou professor de educação física e comecei um projeto pra sair do sedentarismo com o triatlon. Pô. Daí ele manda o Instagram dele que é viver__tri. Então arroba viver__tri. Legal. Boa, boa. Você tá nessa de fazer alguma coisa física? Tô. Comendo jujuba aqui que nem um doido. Não, mas você não faz nada? Eu tava fazendo. Eu não funciono de dia. Como assim? Você acorda que hora? Agora, com essa vida nova que eu tô aí, não sei porque caralho eu tô acordando sete horas da manhã. Sem precisar. Do nada. Eu tipo, sete horas. Eu sempre fui dormir por média de três, três e meia da manhã, acordava às dez. Essa era a minha vida. De três e meia, acordava às dez, tomava banho e ia pra rádio. Tô indo dormir uma e meia da manhã. Então vou, vou. Um e meia acordando às sete. Aí agora eu vou ver, eu tô cheio de coisa pra fazer, mudança na minha casa, caralho. Quando tiver tudo ok, eu vou ver se eu continuar nesse clima, acordar e ir pra porra da academia. Porque eu ia pra academia à meia-noite. Porque eu sou um cara noturno, eu sempre fui. Você viu que tem academia aqui, eu não treino, né? Eu vi. Você passou por aqui. Eu vi, eu vi. Mas eu irei, eu irei. Não vai. Cara, não joga aí. Você tem que me incentivar, cara. Mas o incentivo tá dentro da sua casa e não vai, cara? Eu vou ter que vir lá da Zona Norte aqui pra Zona Sul. Vou treinar aqui junto, né? Você tem que pagar um cara que te espanca se você não for. É esse cara. Vai ter a chave da tua casa. Ele joga um balde e dá... Vai, filha da puta, vamos treinar. Você não, mas eu te paguei foda. Talvez seja esse cara aí que vai te ajudar. E o Fábio... Gômez. Gômez. Fábio Gômez, boa. É isso? Então vamos lá. Eu sempre faço as três mesmas perguntas no final do programa, Rogério Morgado. Vamos lá. A primeira é o seguinte. Partindo do pressuposto que você estar aqui, contém a ironia, o auge da sua carreira. Mas podemos dizer que você tá no seu auge. Não. Não tá? Você acha que você teve mais? Não, eu acho que falta muito ainda. Ah, não, não. Mas até então. Ok. Não que você não vai chegar mais. Olhando pra trás, cara, teve algum momento difícil? Foi esse momento que você foi pra Uberlândia? Foi quando você não passou no teste do Agora é Tarde? Que teve algum momento sombrio da carreira ou da vida que você falou, caralho, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Um ponto baixo? Que você consiga lembrar? Ah, cara. De arrependimentos, você diz? Não, não, não. De você passar... De passar um perrengue... É, passou um perrengue, é. Puta, velho. Ou de arrependimento também. Às vezes a gente se arrepende de alguma escolha também, né? Não sei. Não, olhando pra trás, assim... Eu... É que a gente nunca sabe como que vai ser, né? Mas é aquilo que eu falei. De... O dia que o cara me chamou pra vir no pânico, eu não vi. Ah, tá. De preguiça de pegar o carro e dirigir 600 quilômetros. Ah, dava tempo, então? Ah, até dava, velho. Mas era igual à noite. Pra eu chegar... Dava. Aí você fala, pra fazer uns 40 minutos de participação... É, vou lá... Talvez... Isso eu arrependo, sim. É um arrependimento. É. E o segundo é o seguinte. Quantos anos você tem? 38. 38. Iremos morrer um dia? Vamos. Espero que demore muito. Bora. E esse programa vai ficar pra sempre aí na internet. Tudo que você fez tá aí na internet. E aí é a hora de você deixar as suas últimas palavras. Porque nem sempre a gente tem chance de... Às vezes você morre e vai... E foi. Aqui você tem chance das últimas palavras. O que vai escrito na sua lápide. O que seria. Que momento, hein? É, que momento. Que momento pra escolher. É. Últimas palavras. O Oscar Filho falou, me acorda de manhã às 11. Ele fez o maiorismo. Eu tava pensando em coisa séria aqui. O Patrick Maia foi, isso não vai ficar assim. A última frase. Ah, é uma frase boa do ET. Seja bom. É, nem lembro disso. Não lembra? Seja bom, é. Seja bom, só. É. Não fiz o maiorismo, não, viu? Meio caminho andado, né? Seja bom, só. Seja bom. E o terceiro é uma pergunta pra mim. Tem alguma questão, alguma dúvida da sua vida, pequena ou grande, que você nunca teve resposta? Eu vou tentar responder. Não sei se certamente. Por que que mulher... Não, você vai ter que responder. Por que que mulher que come pra caralho... Tem mulher que come pra caralho. Minha mulher. Só mulher. E ela é magra. Ela ama muito o que ela come. Pra onde vai essa comida? Porque fisicamente é impossível estar ali. E eu não vejo ela cagar. Exato, eu já falei disso. Pra onde vai essa comida? Para na teta? Me responda. É, sai com a menstruação. Muito obrigado! Ó, dá like, segue ele no canal. É verdade. Tem alguma coisa? Fala aí. Tem meu canal, arroba... Todas as redes sociais, minha é Rogério Morgado. Entra aí, youtube.com.br, Rogério Morgado. Se inscreve lá. Tô com 200 e alguma coisa lá de inscritos. Vai voltar a vender camisetas. Vai, vai, vai voltar a porra toda. Porque agora eu tô com a Jaque, do Léo Lins lá. Ah, ela vai cuidar de sua carreira. Ela vai dar um puta gás em mim. Então é isso. Em breve vou estar lançando o livro de quadrinhos. É mesmo? É. Desenhos pelo Veto, o Big Tum. Tá. E minhas histórias... É coisa... Quem gosta do Pânico são os meus personagens. Então, mas pra achar tudo isso é... Entra nas minhas redes sociais que eu vou postando tudo no decorrer. Então, o queixo é em breve de volta. Então, se inscreve no meu canal, arroba Rogério Morgado, no Instagram, principalmente. E... E se você tá aí vendo isso no futuro, o que ele tá vendendo vai estar no link desse vídeo. Exatamente. Já vai ter. Porque isso vai funcionar pra sempre. Então, muito obrigado por você estar aqui. Mande nudes. Mande nudes pra ele. Eu sou casado. Valeu, ele tá solteiro. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.